...legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência solicita que a deputada e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132, o regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater os desafios da pesquisa e da educação superior estadual em Minas Gerais e as perspectivas de aprovação da proposta de emenda à Constituição nº 26 de 2019, que garante os recursos constitucionais para a FAPEMIG, UENG e Unimontes. A presidenta acusa o recebimento do projeto de lei 141-2019, no primeiro turno, do qual avocou a relatoria. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Quero dizer a vocês que nós temos transmissão ao vivo pela TV Assembleia, Então, nós chegamos simultaneamente a quase 150 municípios e esta é uma reunião interativa, de forma que nós podemos pedir aos nossos amigos, colegas, professores e estudantes que não puderam estar fisicamente presentes nessa audiência pública, que eles possam participar, mandando suas contribuições através dos canais da nossa Assembleia Legislativa. Quero também registrar, nossa comissão é composta por cinco deputados estaduais efetivos, o deputado professor Betão, Partido dos Trabalhadores, não está conosco, porque está em atividade externa e justificou. A assessoria do deputado Bartô, do Novo, está aqui acompanhando a nossa audiência pública. Nós vamos agora, então, compor a mesa da nossa audiência pública. Queremos convidar a nossa magnífica reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais, Lavínia Rosa Rodrigues. Seja bem-vinda, Lavínia. Queremos convidar a Ilva Ruas de Abreu, vice-reitora da Universidade Estadual de Montes Claros, representando o nosso magnífico reitor, Antônio Alvimar Souza. Patrick Cesaro de Souza, o primeiro diretor da União Estadual de Estudantes de Minas Gerais. Então, vamos de novo. Patrick, senta. Volta, Patrick. Volta. Vamos de novo. Queremos chamar o Patrick Cesaro de Souza, diretor da União Nacional de Estudantes. Nossa querida UNE. Patrick, ontem, na reunião extraordinária, nós aprovamos voto de congratulações à nossa União Nacional de Estudantes pela eleição da sua direção. Em outra oportunidade, nós vamos agendar para receber a UNE aqui na Comissão de Educação e promover a merecida homenagem. Queremos convidar a nossa maravilhosa Luana Paiva Ramalho, presidenta da União Estadual dos Estudantes de Minas Gerais. Convidar Alice Daniele Silva Proença, presidenta do Diretório Central dos Estudantes da Unimontes. que está com uma camisa maravilhosa. Ian Passos Matos, presidente do Diretório Acadêmico da UENG de Tuiutaba. Jorge Gabriel Gomes Simões, ex-bolsista da Fapemig. Adelina Reis, que foi nossa secretária regional da SBPC. Já está aqui conosco à mesa. A nossa pró-reitora de pesquisa e pós-graduação da Universidade do Estado de Minas Gerais, nossa querida UENG, Magda Lúcia. Fernando Antônio França, é o nosso pró-reitor de planejamento, gestão e finanças da Universidade do Estado de Minas Gerais. Moacir, que é o pró-reitor de extensão da Universidade do Estado de Minas Gerais. Taís, que é membro do Diretório Central dos Estudantes da UFMG. Né, nossa Taís? Aqui, a competição das camisas de luta está acirrada. Eu também estou nessa, tá? Hoje eu vim no espírito da luta desse nosso 13 de agosto. Convidar o Felipe Michel Santos, assessor da Assessoria de Gestão Estratégica da Secretaria de Estado de Educação, aqui representando a secretária de Estado de Educação, Júlia Figueiredo Santana. O professor, doutor Paulo Beirão, que nesse ato representa o nosso presidente da FAPEMIG. Seja também bem-vindo. Ah, vamos chamar a Mariana, da NPG. Por favor, Mariana. Vamos chamar também o Luciano, nosso agora atual secretário da SBPC. Bem, fizemos a composição de uma mesa com tamanha representatividade para dar dimensão da importância desta audiência pública da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia aqui da Assembleia Legislativa. A pauta da Ciência, Pesquisa e Tecnologia esteve presente o tempo todo nesta comissão, onde, no primeiro semestre, nós já realizamos ações importantes, como a audiência que debateu a situação da FAPEMIG, como a criação de uma frente parlamentar em defesa da ciência, pesquisa e tecnologia, iniciativa do deputado professor Clayton, e na oportunidade do lançamento da nossa frente parlamentar, que foi em audiência pública, que foi no dia da ciência, foi isso? Isso é uma articulação com a SBPC, com as nossas universidades, com os institutos federais. Nesta data, o deputado Cristiano Silveira apresentou uma proposta em relação à Constituição do Estado, de modo a avançarmos nos recursos e na destinação do investimento em ciência, pesquisa e tecnologia, que é um problema que a gente enfrenta desde o primeiro semestre. Então, hoje nós temos uma proposta de emenda à Constituição, articulada pelo deputado Cristiano Silveira, que, inclusive, é o autor do requerimento que deu origem à nossa audiência hoje, exatamente para fortalecermos essa pauta. Então, eu quero agradecer ao deputado Cristiano Silveira a possibilidade da Comissão de Educação realizar esta audiência hoje, no 13 de agosto. Esse 13 de agosto é muito importante para todas que defendem educação pública, seja ela básica, seja ela no ensino superior, para todos que defendem ciência, pesquisa e tecnologia como instrumentos fundamentais do desenvolvimento da nossa sociedade. E eu diria mais, a gente está numa batalha civilização versus barbárie. Então, nada mais importante do que esse processo se dê pela educação. É a educação o nosso caminho de transformação da sociedade e de esperança em dias melhores. Eu, como professora, me espelho muito no que significa a educação pública para todos nós. Então, Cristiano, obrigada por nós fortalecermos este dia de luta em que nós teremos aqui, na área externa da Assembleia, no período da tarde, uma Assembleia da Rede Estadual de Educação, convocada pelo Sindyute. É um dia de paralisação convocado pelo Sindyute na Rede Estadual e em várias redes municipais. E, logo após a Assembleia, a partir das 16 horas, a concentração para o ato do 13 de agosto aqui em Belo Horizonte. Ato que também acontece em muitas outras cidades. A gente vai fazendo a chamada aqui enquanto a gente faz o debate. Então, eu passo a palavra agora para o nosso deputado, Cristiano Silveira, que é o articulador e o proponente da PEC 26 e também autor do requerimento que deu origem a essa audiência pública. Obrigado, professora Beatriz, presidente da Comissão de Educação. Na sua pessoa, peço permissão para convidar todos os membros da mesa, que já foram nominados. Até para a gente poder ganhar um tempo, temos muitos convidados aqui, que será importante ouvi-los ao longo da audiência. Então, para a gente poder já ser mais célebre aqui nos trabalhos, eu faço esse cumprimento de maneira ampla a todos que aqui estão. De maneira também muito carinhosa, os estudantes, lideranças estudantis, os movimentos que estão aqui na audiência conosco. E o professor Cleito, que é o nosso coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Ciência, da Educação e da Tecnologia. Eu também agradeço à Frente por ter colocado a tramitação dessa PEC como uma agenda, uma pauta prioritária da Frente Parlamentar, assim como aqui a Comissão de Educação. A professora Beatriz já posicionou um pouco das motivações da proposta que nós fizemos. Quando debatíamos os cortes da Bolsa da FAPMIG na Comissão de Educação, numa audiência que a professora Beatriz realizou, nós já vimos ali o impacto que isso causaria. Falávamos em mais de 5 mil bolsas de iniciação, impacto na condição dos alunos de permanência dentro do ambiente, porque muitos têm esse recurso como um recurso fundamental para a pessoa garantir de presença nos lugares de aprendizado. E também o prejuízo às pesquisas, pesquisas importantes. Quantas pesquisas foram relatadas que seriam paralisadas no campo da medicina, no campo da tecnologia, por causa desses cortes. E já naquela ocasião a gente dizia que o governo deveria estabelecer prioridade. Claro que falamos de um momento de dificuldade financeira, orçamentária, mas isso não foi problema, por exemplo, do governo manter mais de 600 cargos comissionados na Secretaria de Fazenda que consomem recursos altíssimos dos cofres. E, pasmem, nós estamos falando dos maiores salários do serviço público, 15 mil, 17 mil, 20 mil, e ainda receberiam valores semelhantes em comissionamento. Então, a gente também aponta lugares que poderiam ter ajuste para poder fazer esse equilíbrio e garantir a manutenção dos recursos. Mas é importante contextualizar o seguinte, que o governo federal, e não está muito diferente hoje no Estado, a política hoje não é uma política de priorização da educação. O ataque a um ensino superior, por exemplo, por parte do governo federal, tem sido um negócio absurdo. Absurdo. O contingenciamento dos recursos, dos 30%, e é 30%, não é 3%, porque é aquilo que você não pode contingenciar, porque é constitucional, que é o pagamento de folha, aposentado e tudo, não pode ser contingenciado, não pode ser levado em consideração. Estou falando daquilo que é discricionário, pode ser contingenciado. Então, sim, é 30% e impacta a vida das instituições. Esse já é um problema. O corte também afeta agora o ensino básico. Já havia sido cortado mais de 2,5 bilhões, e agora mais de 340 bilhões para os livros didáticos do ensino básico. Então, é o governo inimigo da educação. Não tenha dúvida. É um negócio tão sério que você vê o ministro da educação para poder explicar uma medida, encher na mesa de chocolatinho para comer chocolatinho junto com o presidente, e o presidente acaba não esperando a hora e come o chocolatinho antes. Acho que é por isso que o corte foi ainda maior. E, depois, não satisfeito, faz o negócio dançando na chuva. Quando eu vi aquilo lá, eu achei que era a oposição que tinha feito. Eu falei, ridículo a oposição fazer um negócio desse. Eu sou de oposição ao governo, mas acho que o debate tem que ser mais qualificado. Daí me contaram que não, que era o próprio ministro que tinha feito aquilo. Aí eu quase caí para trás. Falei, então, nós estamos perdidos mesmo. Então, eu estou dizendo como é que o negócio não é fácil. Já vinha lá atrás. Ainda no governo Michel Temer, quando foi aprovada a emenda constitucional em 1995, ali você já tinha uma sinalização de congelamento, que eles chamam de gasto, mas nós vamos chamar de investimento, porque é educação, por 20 anos. Ali já começou um pouco a anunciar a morte do serviço público essencial a qualquer cidadão. E agora, no momento em que nós estamos vivendo, isso se agrava. O governo federal não tem dinheiro para educação, mas tem 40 milhões para cada deputado que vota a reforma da Previdência. Ele não tem dinheiro para educação, mas gasta 13 milhões em cartão corporativo. Inclusive, a primeira-dama reformando a sua sala com 330 mil reais. Então, não tem dinheiro para muita coisa, mas para essas ações tem, para essas medidas acaba tendo. Então, a luta que lá está, ela não é muito diferente do que nós estamos fazendo aqui. Claro, resguardadas as proporções, que eu ainda acho que aqui, apesar de eu ter divergência política do governador Romeu Zema, pelo menos não fica fazendo bravatinha ideológica para poder enrolar os outros, como é feito no governo federal. Então, aqui a gente ainda está conseguindo fazer uma disputa, um debate, mais no campo político do que como é feito lá no campo dessa insanidade, ainda que numa campanha que não cessa. Mas aqui a gente precisa, então, insistir. Aí, lá naquela ocasião, falando do corte dos recursos da FAPMIG, também da situação da UENG, também da situação da Unimontes, é claro que você faz uma audiência, você problematiza, joga a luz, dá visibilidade, mas aí você tem que propor alguma coisa, porque aí a gente faz o requerimento, encaminhe a secretária de Estado de Educação ou o governador que possa garantir os repassos. Mas dá para ir além, em termos das prerrogativas, das competências que o Poder Legislativo tem, ele pode ir além. Então, eu falei, ô Bia, por que a gente não propõe, então, uma PEC? Na verdade, é uma PEC que é subscrita por mais de 50 deputados. A gente teve a iniciativa, mas nós temos mais de 50 deputados que são autores. E, mais importante que isso, serão aqueles que estiverem dispostos a votar junto com a gente. Por que a gente não faz uma PEC, de certa forma, proibindo o contingenciamento dos repassos? Porque aí foi colocado lá na Constituição 1% para a FAPMIG, 2% para o ENG e o Neumontes. Nenhum governo nunca cumpriu, nenhum do meu partido. Nem do meu partido. Claro, sabemos da crise econômica, tinha 7,2 bi de déficit, evidente que o governo Zema também herda com algum déficit, mas a verdade é que, desde que isso foi colocado no dispositivo legal, nunca foi cumprido. Ou tem que tirar isso da Constituição, não é verdade? Para não falar que, reincidentemente, estão descumprindo, ou a gente precisa agora sentar e falar, pô, tem que cumprir o que está na Constituição. Eu percebi que na Constituição tinha um dispositivo que, quando tratava do repasse para outros órgãos do Estado, trazia um artigo que, literalmente, proibia e estabelecia sanção pelo descumprimento. Dizia assim que... E aí, basicamente, eu reproduzi na proposta da PEC que eu apresentei para o caso repasse da ONG e do Neumontes. O artigo que nós reproduzimos, ele traz o seguinte, é vedado a retenção ou restrição ao repasse ou emprego dos recursos atribuídos aos órgãos mencionados no parágrafo 1º desse artigo, sob pena do crime de responsabilidade. Esse artigo já aparecia quando o governo não repassava para outros órgãos, por exemplo, o Ministério Público e Defensoria, mas ele não aparecia quando tratava do repasse para o Engel e no Neumontes e Fapemig. Então, nós estamos reproduzindo o que já está na Constituição, que funciona, em outros casos, para que possa ser aplicado também nessa situação. Feito isso, o governador sabe que poderá estar incorrendo em crime de responsabilidade não fazendo o repasse dos recursos, podendo, inclusive, ser acionado. O que eu queria colocar é o seguinte. Os valores pagos, sem considerar os restos a pagar do ano passado da Fapemig, que estão sendo quitados, que não entram no percentual obrigatório, para vocês terem uma ideia, até 10 de 8 do ano passado, em 2018, foram mais de 47,7 milhões de reais. Até agora, esse valor está em 34,7 milhões de reais, ou seja, 13 milhões a menos que 2019, considerando e comparando o mesmo período. isso ainda longe de estar dentro do percentual do 1% do orçamento. É dado do Portal da Transparência. Nós tivemos aumento da receita em Minas Gerais, já no início desse ano. Dados da receita da Secretaria de Fazenda, nos seis primeiros meses de 2019, apontam aumento de 6 bilhões em relação ao mesmo período do ano passado, aumento real de 3,5% acima da inflação. Então, nós estamos falando que o Estado passa a ter uma condição de poder garantir o repasse daquilo que está previsto na Constituição. A previsão de arrecadação do orçamento para 2019 é de 100 bilhões. Se a gente fosse considerar a Fapemig, o Estado teria que garantir pelo menos 1 bilhão de repasse. No caso das instituições, das universidades, 2%, 2 bilhões. A previsão na lei orçamentária anual, entretanto, para 2019 é de 297 milhões para esse ano. Muito longe do que está no dispositivo constitucional e muito longe daquilo que será realizado financeiramente, que tem orçado e tem realizado. Penso eu, até agora, comparando o que nós estamos tendo de desembolso dentro do período. Entre as pesquisas financiadas pela Fapemig, para vocês terem uma ideia do impacto, tem uma pesquisa em parceria com a Unidade da Fiocruz, em Minas, com relação ao vírus Zika e a febre amarela. Tem também na UFMG uma pesquisa que estuda evolução e prevenção de câncer de fígado. E, lembrando que a Fapemig ficou em quarto lugar nas depositantes de patentes na área de biotecnologia no Brasil. Rapidamente, porque, se a gente for citar tudo o que tem de pesquisa, que, para o presidente Bolsonaro, talvez fosse balbúrdia, mas que tem de pesquisa concreta e importante de interesse público, estou citando algumas para vocês terem uma ideia. Quando a gente fala da Universidade do Estado de Minas Gerais, nós estamos falando de uma universidade que está presente em 16 municípios, com 115 cursos de graduação e mais de 21 mil alunos. O que foi pago até agora? 105 milhões de reais. Longe também do que estava previsto no dispositivo constitucional, porque a sua previsão na Lopa 2019 era 202 milhões. O governo, segundo as notícias do dia 7 de julho de 2019, fez o contingenciamento de 25% dos recursos destinados. Alguns professores sem receber auxílio, inclusive alimentação, e corte nos terceirizados setores de limpeza. A Unimontes, nós temos 11 campos atendendo as regiões norte e noroeste de Minas do Vale de Equitiu e Mucuri, com em torno de 11.413 alunos, mais de 50 anos de história. desempenha um papel imprescindível na saúde da região norte com o Hospital Universitário Clemente Faria. Suspensão da carne nas refeições do hospital e desativação de leitos. Notícias de março de 2019. Pago até agora 105 milhões de reais. Não, pago 155 e 800 mil em 2018 e até agora 139 milhões. 16 milhões a menos em 2019 para a Unimontes. A previsão na lei orçamentária é de 311 milhões de reais. Então, aqui eu estou passando esses dados para ver qual é o cenário, o que tinha de previsão orçamentária legal autorizada aqui na Assembleia e o que tem de realizado no mesmo período. Eu, no seu contrário, a governo fazer esforço fiscal para poder fazer algum contingenciamento na busca de reequilíbrio de contas. Mas isso não pode ser em prejuízo dos serviços essenciais. Entendo que, na educação, na saúde, na segurança pública, você tem que ser muito comedido para fazer qualquer tipo de corte. Muito comedido. Outras áreas que são serviços relevantes, mas talvez não tão essenciais, às vezes não se vislumbra essa mesma energia. Relembrando de novo, Secretaria do Estado de Fazenda de Minas Gerais. Bem, para poder concluir essa minha primeira parte, deputada Beatriz, eu acho que depois, como alguns encaminhamentos que nós vamos tirar aqui dessa audiência, a solicitação para que a Comissão de Constituição e Justiça possa apreciar a PEC. Ela precisa ser pautada, acho que nós temos que encaminhar um requerimento, pedindo ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Dalmo Ribeiro, que coloque em pauta essa proposta, porque ela tem que ser votada e aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, e depois vai tramitar em pelo menos mais duas comissões, até estar apta para ir à votação em plenário. Isso é uma ação, um ato que nós temos que tomar para que ela avance. Outras ações são importantes e vai precisar do engajamento de todos. Acho que nós podemos, nas unidades, fazer abaixo dos assinados para encaminhar a todos os 77 parlamentares da Assembleia para que aprovem. Penso que nós devemos realizar atos também para aprovação e não para aprovação da PEC e não para aprovação de recursos. A utilização das redes sociais, organizando grupos, em apoio às medidas que garantam os recursos para essas instituições. Falei aqui dos atos, das manifestações, como nós temos unidades da UENG, da Unimontes e das universidades federais que têm essas parcerias com a FAPEMIG em vários municípios mineiros e esses municípios têm a presença das câmaras municipais, dos prefeitos, dos sindicatos. Importante também buscar desses parceiros manifestações públicas em apoiamento à luta em defesa da educação superior e da pesquisa. Então, apresento de maneira rápida um conjunto de propostas que nós temos que fazer de campo, de luta e aqui mais institucional que compete a nós, deputados, na tramitação do projeto. Então, são minhas considerações iniciais, eu quero ouvir agora os nossos convidados e depois, claro, a gente tem a condição de reformular alguma leitura, visão que eu posso ter apresentado a partir de um novo dado que se apresente ou eu confirmo aquilo que eu estou dizendo e a posição que nós temos adotado e também do debate outras propostas para a gente tentar buscar um caminho e te fortalecer e garantir um ensino público gratuito, de qualidade, no nosso estado de Minas Gerais. Obrigado, professora Beatriz. Obrigada, Cristiano. Quero convidar o professor Sebastião de Pádua, representando a PUB, para compor a nossa mesa, dessa audiência pública. Seja bem-vindo, professor. A Comissão de Educação A Comissão de Educação já aprovou o requerimento para debater o Futurice aqui e faremos isso já no início de setembro. Então, no sentido de debater aquilo que, de fato, impacta na nossa vida. Eu fico um pouco confusa porque o Futurice está mais como o Passado-se. Faturice, tem algumas coisas aí. Então, por isso que é importante debater, porque não vi muito futuro do que foi apresentado pelo governo federal. O que eu queria dizer também, deputado Cristiano, que, escutando as discussões que o deputado traz, eu fico na dúvida, eu chamo de Vossa Excelência, senhor deputado, você, mas, vendo aí as discussões que você trouxe, lembrei-te que, ainda no primeiro semestre, quando esse processo ficou muito tenso da ausência do repasse do governo do Estado, eu sou autora de uma ação popular. Então, o judiciário também já foi provocado a se posicionar que, de fato, nós estamos diante de um governo do Estado que está descumprindo a Constituição do Estado. Está descumprindo a Constituição do Estado no que se refere à FAPEMIG, no que se refere à Universidade do Estado, no que se refere ao piso salarial da educação básica. Então, é um governo que está descumprindo a Constituição do Estado em vários aspectos. E, em relação ao repasse da FAPEMIG, quando nós não vimos, no primeiro semestre, perspectiva de avançar nas discussões, nós também provocamos o judiciário. Então, tem uma ação, viu, Adelina? Tem uma ação popular da minha autoria provocando o judiciário para que o Estado de Minas Gerais cumpra a Constituição e faça a regularização dos repasses devidos à FAPEMIG. Nós vamos somando esforços, ações, provocando todo mundo que precisa ser provocado para que nós possamos garantir o que nós nem deveríamos estar brigando por garantir, que é o direito à educação, ciência, pesquisa e tecnologia no nosso Estado. Mas, se a gente tem que brigar por isso, a gente vai brigar por isso. Nós vamos aqui, então, combinar. Nós temos essa mesa com toda essa representatividade, então, eu vou confiar na autodisciplina de todos os que estão aqui para que todos possam ter intervenções de modo que os demais colegas também possam ter. Então, vamos tentar não ter aquela disciplina de tempo, mas considerando aí uma mesa com toda essa representatividade que nós temos para as nossas participações. Nós vamos começar ouvindo a FAPEMIG, mas, antes da FAPEMIG, eu quero fazer a leitura do cumprimento trazido pelo deputado Betão, que é vice-presidente desta comissão. Parabenizo o colega de bancada, Cristiano Silveira, por solicitar a realização dessa audiência. E cumprimento os presentes, que, neste momento de crise, cortes e ataques à educação, se comprometem em buscar alternativas para a garantia de uma educação pública de qualidade. Mesmo não podendo estar presente, reafirmo meu compromisso em defesa da educação pública em Minas Gerais e no Brasil e na luta por mais verbas para o desenvolvimento da educação e pesquisa. Justifico minha ausência em virtude da preparação e participação do Dia Nacional de Lutas pela Educação e contra a reforma da Previdência em juiz de fora. Estou e sempre estarei à disposição, seja para a aprovação da proposta de emenda à Constituição 26, seja para quaisquer outras iniciativas de fomento à educação no país. Então, essas são as considerações do nosso vice-presidente da Comissão de Educação aqui da Assembleia Legislativa. Vamos ouvir, então, a FAPEMIG, professor? Com as considerações da FAPEMIG, nós vamos organizando aqui as demais falas. Mais uma vez, seja bem-vindo. É um prazer. Nós já nos encontramos em vários momentos da luta em defesa da educação, pesquisa e tecnologia no nosso Estado. Com você, a palavra. Muito obrigado, deputada Beatriz Serqueira. E queria também saudar o deputado professor Cleiton e também o deputado Cristiano Silveira, que teve essa importante iniciativa. A minha fala vai ser para mostrar para vocês que nós temos a possibilidade de construir um desenvolvimento econômico e social baseado na educação, ciência e tecnologia. Não podemos desperdiçar essa oportunidade em nome de um ajuste fiscal de uma coisa circunstancial. Nós não podemos comprometer o futuro do país e do Estado. Essa é a minha fala. Vai ser um pouco didática. Vou lembrar algumas coisas que vocês talvez saibam. Mas é sempre bom lembrar, nesse momento, que tem um ataque, principalmente sobre a ciência, onde a gente fica discutindo se a Terra é plana ou é esférica. Então, eu queria, num primeiro momento, mostrar... Ele não está funcionando aqui? Está? Não. Passa, por favor. A história da civilização. Pegar 4 mil anos de civilização. Então, a gente pode ver ali, o vermelho é a população do planeta ao longo de 4 mil anos, desde 2 mil anos antes de Cristo até 2 mil anos depois. A gente pode ver que a população não variou muito, mas houve um aumento muito grande a partir do século XVII. Teve até um... Ali, aquele valezinho que teve lá no... Aquilo é epidemia de varíola e peste bubônica, matando e dizimando populações inteiras das cidades. Por que a população se manteve e agora teve esse ponto? Porque a expectativa de vida mudou muito. Na antiguidade, a expectativa de vida, em média, era 20 anos. As pessoas com 40 anos eram consideradas velhas. Vocês veem o absurdo disso aí. Muitos aqui seriam velhos. foi com a ciência e tecnologia que surgiram no século XVII que a expectativa de vida já no século XIX passou a 40 anos e hoje já ultrapassa 70 anos. Por quê? Porque nós incorporamos conhecimento. Se a gente for ver o próximo slide, mostra a mesma coisa, mas agora a velocidade com que o homem alcançava. Na antiguidade, era a velocidade das suas pernas, depois domesticou o cavalo, aumentou um pouco a velocidade, depois com a invenção de locomotiva, avião, foguete, nós pulamos também. O que aconteceu? A partir do século XVII, foi inventado o tal método científico. O que é o método científico? O próximo slide mostra. A grande novidade do método científico é você verificar as coisas. Não adianta eu ter uma opinião, ela tem que ser verificada, ela tem que ser testada. Essa é que é a grande... Por isso é que a gente pode avançar no conhecimento. A gente pode construir conhecimento em cima de conhecimento estabelecido, porque o que foi estabelecido já foi verificado, foi testado. Essa é que fez a grande diferença na humanidade. E é isso que a gente está desprezando no país atualmente. O próximo, por favor. Tanto é assim que a gente pode ver que os países ricos, que são aqueles na direita, no gráfico, são aqueles que têm a maior proporção de pesquisadores, de gente com formação científica em relação à população, porque são pessoas capazes de construir o conhecimento. O próximo, por favor. Como é que o Brasil está? O Brasil está atrasado, começou muito atrasado em ciência e tecnologia. As duas barras no meio mostram a média mundial, a proporção de pesquisadores em relação à população do mundo, em média no mundo. Dos países desenvolvidos estão à esquerda, mostrando, e o Brasil à direita. A gente vê que nós estamos muito atrasados, a nossa, nós temos muito pouca gente com uma boa formação científica. De novo, a questão da educação e da ciência e tecnologia. E, por isso, a gente está muito atrasado. O próximo, por favor. Apesar disso, o Brasil conseguiu um feito extraordinário que conseguiu alcançar o 13º lugar no ranking dos países produtores do conhecimento. O Brasil produz hoje cerca de 2,8% do conhecimento mundial é feito por brasileiros. Isso é um feito extraordinário, porque, na década de 80, a gente não chegava a 1%. A gente estava lá atrás na capacidade de geração de conhecimento. Hoje, nós superamos isso a partir de um esforço que, com todos os problemas que tivemos de financiamento da pesquisa, um esforço da comunidade científica e do povo brasileiro. O próximo, por favor. Aí as pessoas falam Ah, mas isso aí é geração de paper, conhecimento. Isso não tem impacto na economia. Balela. Tem um impacto na economia. Tanto é assim que onde o Brasil é mais forte e produz mais conhecimento é exatamente como é mostrado aí nas ciências agrárias. Não é à toa que o Brasil superou, e eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, o Brasil superou um atraso enorme na área de ciências agrárias e também na pecuária, que é o segundo lugar. Nós chegamos a produzir 10% do conhecimento mundial na área de ciências agrárias é brasileiro. E é por isso que a gente tem agora uma economia que é muito beneficiada pelo setor agrícola, pela exportação de alimentos, com todos os seus problemas. O próximo, por favor. Aí vem aquela conversa, ah, mas a economia está em crise, são necessários conversas amargos, blá, 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 blá. Eu vou mostrar um exemplo de uma situação de um país que viveu uma crise muito maior do que a nossa e conseguiu superar porque acreditou em ciência, tecnologia e educação, que é a Coreia do Sul. O próximo, por favor. É uma espécie de um experimento histórico. Alguns mais velhos vão se lembrar da chamada crise dos tigres asiáticos de 1998, que quase afundou a Coreia e o Japão. O que eles fizeram? O próximo, por favor. Pode dar mais um toquezinho aí. O que a Coreia do Sul fez? O PIB coreano caiu 5,5%. Só para vocês terem uma medida, o nosso PIB caiu 3,6%. A Coreia esteve em risco de moratória. Não ia conseguir pagar as dívidas. Apesar disso, no mesmo dia que ele estava dizendo que estava com risco de moratória, eles aumentaram o investimento em ciência e tecnologia. Isso não é... Isso a gente pode ver nos jornais. Basta ir em 1998 e ler os jornais que a gente vai ver que isso que eu estou falando. Isso foi tirado dos jornais. Em agosto, as bolsas já estavam em alta na Coreia do Sul e no Japão também. Em novembro, a indústria coreana recupera-se da crise. O que o Brasil fez? O Brasil que sofreu secundariamente a mesma crise, dá um toquezinho aí, vamos ver o que o Brasil fez. O PIB brasileiro foi afetado. Ele caiu, mas continuou positivo. Mais 0,3%. Para as pessoas vão se lembrar, foi quando houve a primeira maxidesvalorização do real, que foi extremamente amada. Nós sofremos. Em janeiro, a gente não estava em risco de moratória. Em fevereiro, o que o Brasil fez? Cortou verbas destinadas à educação e à pesquisa. em setembro, o FMI, o FMI, que não é nenhum site bolsonariano, ou nenhum site bolivariano, não é bolivariano, é uma coisa extremamente ortodoxa, criticou o Brasil por ter cortado na educação da ciência e tecnologia. Em novembro, a gente ainda estava brigando por bolsas, como a gente está agora. Duas diferenças de atitude. Quem é que fez certo? O próximo slide mostra. Qual o resultado? Quem acertou nas políticas contra a crise? O próximo. Isso aí é o PIB mostrado pela OECD, que também é uma entidade extremamente ortodoxa do capitalismo, mostrando ali. Em vermelho, é a Coreia. Aquela queda, a busca na esquerda ali, é exatamente a queda do PIB coreano em 1998. O Brasil, a outra curva, mostra que caiu um pouquinho, mas não tanto. Com as políticas diferentes, a Coreia recuperou rapidamente e o Brasil ficou patinando lá em torno do 0,1%. E hoje, ali, à direita, a gente tem a nossa crise. Isso. E agora, o que a gente está fazendo? O próximo slide. Qual que é a resposta brasileira à crise atual? cortes expressivos no investimento em ciência e tecnologia por 20 anos na Constituição? Isso é um absurdo, é um descalabro, é uma coisa absolutamente incompreensível em qualquer nação civilizada. E, para piorar, corte em média de 30% nas vermas de custeio das universidades e institutos. Ou seja, nós estamos fazendo exatamente o que nós fizemos em 98, aliás, pior ainda, e não aprendemos com os erros. Nós não aprendemos com a Coreia, com o Japão, com a Rússia. Todos os países fazem isso e a gente fica cortando exatamente onde há perspectiva de mudança para o futuro. Infelizmente, essa política, ela está repercutindo também no Estado de Minas Gerais. O próximo. A gente perde essa possibilidade de gerar conhecimento, gerar tecnologia e, a partir disso, gerar riqueza e bem-estar. Nós estamos ignorando essa possibilidade, essa saída. Até eu devo, por uma questão de honestidade, dizer o seguinte, o nosso diálogo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico é muito positivo, mas, infelizmente, a Secretaria não tem a chave do cofre. E isso, então, está impedindo a FAPEMIG, o próximo, de cumprir a sua missão, que é induzir e fomentar pesquisa e inovação científica e tecnológica para o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. É isso que a gente quer fazer. É isso que a gente está aqui pleiteando. O próximo, por favor. A FAPEMIG faz isso através de bolsas de formação de pesquisadores, apoio a pesquisadores e a redes de pesquisa, mas a capacidade de indução de temas, ver onde é que temos um problema na sociedade e agregar tecnologia, agregar método científico, agregar conhecimento na busca da solução, não ficar na base de achismos e de modismos, fazer uma coisa sólida com a Coreia, o Japão, a Rússia e os Estados Unidos fazem o tempo todo. O próximo, por favor. Isso aqui é sobre as bolsas, eu acho que até vou passar rápido aí por uma questão de tempo. O próximo, por favor, porque já, inclusive, vai ser falado. Agora, eu quero dizer o seguinte, as pessoas dizem, as pessoas dizem que, ah, não, a ciência brasileira não contribui para o desenvolvimento, não contribui para o bem-estar. Eu vou pegar alguns exemplos, alguns, vocês podem ter outros exemplos aí, mas eu vou citar alguns exemplos. Primeiro, eu vou pegar desde o início da ciência brasileira, descoberta da doença de Chagas, não gerou nenhum medicamento, mas a descoberta da doença e o mecanismo de transmissão poupou milhares e provavelmente milhões de brasileiros e mineiros de terem a doença de Chagas, de terem a sua vida afetada, inclusive de contribuir economicamente para o desenvolvimento. O próximo, descoberta do Nióbio, que é tão falado aí o do Nióbio, descoberto por um cientista brasileiro, Djalma Guimarães, da UFMG, um geólogo. Isso paga todo o investimento em ciência e tecnologia que já foi feito. O próximo, controle de epidemias. O Brasil foi dos primeiros a erradicar a varíola, aquela mesma que matava lá na Europa e na Ásia na Idade Média, dizimava. Ela foi erradicada no mundo agora, mas o Brasil foi dos primeiros por ciência e tecnologia brasileiros, políticas públicas, vacinação obrigatória, mecanismo de busca na internet. Quem usa o Google hoje pode não estar sabendo que pode estar usando um algoritmo desenvolvido na UFMG. A Google está aqui com o escritório aqui em Belo Horizonte, não é porque o clima é bom, não. Ele está aqui porque existe competência. O próximo, desenvolvimento da agricultura tropical. Na década de 60, o Brasil, 85% da população vivia no campo, o Brasil importava alimento, havia fome e o Cerrado era considerado terra improdutiva. Ciência e tecnologia tornaram a agricultura brasileira extremamente competitiva, com, inclusive, desenvolvimento de bactérias fixadoras de nitrogênio, que são, não tem, não agridem o meio ambiente, muito pelo contrário. E, essa mesma ciência e tecnologia que permitiu essa guinada enorme em termos da nossa capacidade de gerar conhecimento, hoje é atacada porque ela critica que a gente, a agricultura, não pode comprometer os nossos cursos d'água, não pode acabar com as nossas nascentes, não pode contaminar o meio ambiente com excesso de agrotóxico, de uma forma indiscriminada. Então, o que serviu no passado agora é desacreditado. E, ontem mesmo, teve uma manifestação da insuspeita Cátia Abreu defendendo, gente, vamos usar a ciência, não vamos fazer besteira, hoje pode ser ótimo, amanhã nós estamos matando o nosso próprio negócio. O próximo. O uso do álcool como combustível veicular, a invenção do motor flex, isso tudo é extraordinário, a ciência e tecnologia brasileira fizeram uma diferença enorme. Essas coisas que eu estou falando aqui, já pagaram todo o investimento em ciência e tecnologia com sobra, paga o passado, o presente e o futuro. O que a gente precisa é acreditar. E, eu acho que para terminar, o próximo. Ah, não, a prospecção de petróleo e águas profundas, o pré-sal é um feito brasileiro, nenhum país é capaz de extrair petróleo a 7 mil metros de profundidade, nenhum. E nós estamos cedendo essa riqueza toda. E era para ser usado uma parcela desse recurso para manter a ciência, desenvolvimento e educação funcionando. Não é muito, não, não é muito, é uma fração do negócio. E o próximo, esse termina, é a descoberta do dano neurológico pelo vírus Zika, que é um feito extraordinário e recente. O vírus estava circulando no mundo, infelizmente, veio no Brasil e aqui se detectou que ele provocava microcefalia. E foi um alerta mundial. As pessoas, o vírus Zika, que era considerado um vírus meio brando, sem muito problema, oh, gente, nós temos que tomar cuidado. A gente pode imaginar quantos milhares de crianças deixaram de ter microcefalia, porque se descobriu essa conexão entre a infecção do Zika e o dano neurológico. Então, isso é para mostrar que a ciência brasileira, e mineira em particular, é capaz de contribuir para o desenvolvimento. Ela precisa ser apoiada e mudar o tipo de desenvolvimento que a gente tem, o modelo de desenvolvimento, em vez de a gente ficar cortando essas coisas que são capazes de gerar bens e riquezas no futuro, ficar numa coisa imediata e impedindo e comprometendo o nosso futuro. Com isso, eu termino a minha fala. Eu queria agradecer mais uma vez essa importante iniciativa da Assembleia e a presença de vocês. Muito obrigado. Professor, nós que agradecemos. Cada vez que nós debatemos esse assunto aqui na Assembleia, eu acho que ele é muito pedagógico para que a população compreenda a importância da pesquisa na vida concreta dela. Porque eu acho que esse é um papel, inclusive, da disputa de opinião pública no momento de tanto debate raso, quando são os nossos representantes nacionais que deveriam, eu digo governo federal, deveriam estar fazendo um debate em profundidade, a gente fica numa superficialidade. Então, compreender o que isso tem a ver com a nossa vida concreta é fundamental para que as pessoas defendam a pesquisa, defendam a ciência, defendam os nossos instrumentos. Nós vamos ouvir agora a presidenta da União Estadual dos Estudantes de Minas Gerais, a Luana. Bom dia. a todos e a todas. Queria saudar aqui a toda a mesa em nome da deputada Beatriz Serqueira e do nosso deputado Cristiano Silveira. Primeiro, começar dizendo que hoje é um dia muito importante. Hoje é o terceiro grande tsunami da educação que vai dar mais uma aula, tentar, dar mais uma aula para aquela ignorância chamada presidente da República e governador Romeu Zema. O professor fez uma grande explanação aqui sobre ciência e tecnologia, e aí, no percurso da apresentação dele, eu consegui imaginar esses que hoje atacam a educação usando o mesmo, as mesmas argumentações para manter os cortes na educação, porque avanço e desenvolvimento é o que eles não querem que o Brasil tenha, porque tem um grande interesse em entregar a nossa nação para os Estados Unidos, como já tem feito. Então, gente, eu acho que o Brasil e todos que acreditam na educação como principal pilar da educação precisa estar ciente e estar em alerta vermelho a partir de agora. A gente já tocou algumas reuniões e eu pude participar dessas reuniões aqui com a Comissão da Educação e a gente começou debatendo sobre a dificuldade dos alunos, pesquisadores que estavam sem bolsa. Hoje, a gente debate muito mais a fundo o problema da ciência e tecnologia no Brasil e em Minas Gerais. E isso é um projeto ideológico que está em curso no Brasil. O Futurice, Faturice, Passada-se é a privatização da universidade. E eu acho que hoje, no 13A, a gente aqui em Minas Gerais consegue corrigir um erro que a gente fez durante todo esse ano, que é falar muito mal do Bolsonaro e esquecer que aqui no Estado existe um projeto privatizante tão cruel quanto, se não pior, do que o do governo Bolsonaro. Romeu Zema está vendendo o nosso Estado e a CEMIG já está na ponta da beirada para ser vendida. Isso é um atraso gigante para o desenvolvimento científico, tecnológico e da soberania de Minas Gerais. É preciso que a gente consiga debater e que a gente consiga construir um projeto que seja um projeto da academia. Esse projeto Futurice, todos os projetos que a gente vê aqui, é a privatização da universidade e é um projeto que a gente precisa contrapor, contrapor com algo que já existe, inclusive, que é o Plano Nacional de Educação, o projeto Futurice, ele de cabo a rabo, ele é inconstitucional e ele é escrito por alguém que não conhece minimamente a realidade de uma universidade brasileira. E é isso que a gente precisa estar ciente porque a UENG e a Unimontes correm esse mesmo risco porque o Zema tem tocado a mesma política aqui no Estado. é preciso que a gente consiga debater um projeto de universidade pública gratuita e de qualidade e que a gente consiga conquistar as mentes e corações desse país para defender a educação brasileira. Hoje é esse dia muito importante porque a educação no último período mostrou que é uma pauta ampla e consegue reunir diversos setores da sociedade, inclusive os 30% no qual Bolsonaro se agarra para governar esse país. Então, gente, eu acho que parabenizar a chamada dessa audiência aqui hoje. Eu acho que já deveria ter algum projeto tramitando para dizer que já é crime de responsabilidade o não repasse do 1% para a FEPMIG, 2% para a UENG e para a Unimontes porque isso já está na Constituição mineira e a gente precisa dizer para o Romeu Zema que aqui não é uma das suas empresas na qual ele manda e desmanda. Aqui tem um povo soberano, aqui tem um povo de luta, que Minas Gerais sempre foi berço das grandes lutas do país. Foi aqui que se consolidou uma grande resistência contra a ditadura militar que conseguiu criar forças para construir a União Nacional dos Estudantes que tem a sua história, construída com a história brasileira, pois Minas Gerais é um povo que não se curva ao arbítrio que esses empresários tentam colocar sobre os nossos direitos. É preciso muita luta, gente, é preciso que a gente consiga entender que vai para... consiga entender para além do que dói o nosso umbigo porque hoje a gente vê um pouquinho sendo tirado, mas o que vai sobrar amanhã é terra arrasada, é várias mortes como já tem causado por esses projetos privatizantes como a Vale do Rio Doce que já matou muita gente no nosso Estado por causa do lucro, por causa da venda, por causa da ambição e a gente precisa contrapor isso, fazer com que Minas Gerais construa tecnologia o suficiente para gerar tecnologia, para gerar soberania do nosso Estado e que as nossas riquezas naturais sejam o principal pilar para que a gente conquiste isso, para que a gente se torne de verdade uma nação que seja forte e que tenha direitos para a população porque é isso que está em jogo no nosso país. É preciso que a gente consiga denunciar no ato de hoje o plano de ajuste fiscal do governo Zema que vai com certeza atacar a UENG e a Unimontes aqui no Estado e a FAPEMIC que já está sendo covardemente atacada desde o início do ano com o bloqueio mas que já vem um tempo com essa dificuldade e atrasando o desenvolvimento científico no nosso Estado. Queria agradecer e parabenizar mais uma vez a comissão aqui agradecer o convite dizer que a União Estadual dos Estudantes estará nas ruas nas lutas para que a gente consiga recolocar o nosso país nos rumos do desenvolvimento e do futuro de verdade o futuro que esteja construído pelos estudantes pelos professores e pelos trabalhadores que carregam essa nação nas costas. Muito obrigada. Muito, muito obrigada Luana sempre presente aqui conosco nós vamos ouvir agora a nossa magnífica reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais professora Lavínia mas antes disso Lavínia me permita primeiro registrar e agradecer a presença do mandato da deputada estadual Ana Paula através da sua assessoria que está conosco aqui também nessa audiência pública a assessoria do Betão o Betão mandou para a gente uma justificativa está lá em Juiz de Fora mas a assessoria dele está aqui conosco participando dessa audiência pública me permita também Lavínia mandar um cumprimento especial que hoje é um dia nacional de muita luta em defesa da educação então meu cumprimento vai para a turma de Viçosa que está desde as seis e meia da manhã em concentração fez uma aula pública agora e com ato público agora lá na universidade então um forte abraço a todo mundo de Viçosa que faz a luta nesse 13 de agosto com você a palavra bom dia a todas e todos quero cumprimentar a presidenta da nossa comissão de educação ciência e tecnologia professora Beatriz Serqueira quero também cumprimentar o nosso ex-aluno da universidade professor Cleito ah ele deu uma saída professor Cleito deu uma saída mas está sempre conosco e se diz e com muito orgulho de ter estudado na universidade do estado de Minas Gerais e também especialmente cumprimentar aqui o deputado Cristiano Silveira que tomou essa iniciativa de apresentar essa proposta de emenda constitucional que já tem adesão de 50 parlamentares isso para nós que somos gestores de instituições públicas como a universidade do estado de Minas Gerais a Unimontes e a Fapemig isso é um alento muito grande e vem exatamente dar uma resposta aquilo que a gente tem trabalhado durante esses meses do novo governo na tentativa de diálogo e de dizer a universidade do estado de Minas Gerais ela tem um orçamento que nós já estivemos aqui em outra audiência dizendo de um contingenciamento já citado pelo deputado de 25% do nosso custeio que é ínfimo para uma universidade do tamanho da UENG que está em 16 municípios que temos 20 unidades acadêmicas e alguns desses municípios nós temos mais de 20 cursos são unidades que a gente combina aqui com a Unimontes dividindo Minas Gerais do meio para cima é a Unimontes do meio para baixo pegando ali a gente traz no coração aqui a unidade de Diamantina que está no Vale do Jequitinhonha também mas nós estamos e eu gosto de dizer isso aqui de público nós estamos em Abaeté em Cláudio em Divinópolis em Campanha em Carangola em Tuiutaba em Divinópolis me ajudem em Frutal Passos Leopoldina UBA ah, eu estou com todos anotados aqui João Molevate não podia esquecer nossos cursos de engenharia e também temos polos de AD em Belo Horizonte Buritis Cambuí Carandaí Corinto Divinópolis Ipanema Jaboticatuba Joaima Leopoldina Nanu Itaiobeira Zubá Várzea da Palma e Belo Horizonte nós temos cinco unidades a universidade esse ano a gente tirou para ter a marca dos 30 anos de comemoração desse registro histórico aqui que foi a criação de duas universidades estaduais pelo pelo Legislativo Mineiro no processo constituinte de democratização deste país o estado de Minas Gerais era um dos poucos estados que não tinha uma instituição pública estadual de ensino superior então Minas Gerais tem muitas universidades sim mas de âmbito federal mas de âmbito estadual somos duas universidades com esse caráter e essas universidades elas foram formadas a partir de outras unidades que já existiam aqui e algumas delas eu diria seculadas com mais de 75 anos como a escola Guignard como a escola de design mais de 55 anos a escola que formou o primeiro design no Brasil foi a escola de design da Universidade do Estado de Minas Gerais mas nós temos unidades também que já comemoraram mais de 50 anos como Divinópolis como as unidades em passos também tem unidades muito antigas e que estão cada vez mais somando na perspectiva da gente avançar e consolidar essa universidade o diálogo é muito importante mas mais do que o diálogo é preciso sim extrapolar eu gostei muito aqui da expressão que o Beirão utiliza a FAPEMIG tem ótimo diálogo na Secretaria de Desenvolvimento Educacional nós também temos ótimo diálogo na educação onde as universidades estão agora vinculadas mas cadê o diálogo com o Caixa Forte cadê o diálogo com os recursos a Secretaria da Fazenda a Secretaria vem para Minas Gerais na perspectiva de implantar em Minas aquilo que foi implantado no Rio de Janeiro que é o processo de recuperação fiscal e isto vai nos atingir e já há um anúncio que inclusive outro dia eu li não sei se é verdade que o próprio governador está sentindo pressionado e discordando da possibilidade de vender SEMIG e COPASA duas instituições que são de âmbito e de importância nacional que nós não podemos abrir mão dela mas as universidades também o são e nós estamos aqui para discutir uma emenda constitucional que vai garantir que os recursos da FAPEMIG não sejam contingenciados eles têm que ser garantidos nos moldes que estão previstos na nossa Constituição eu sou uma pessoa que gosta de guardar algumas coisas e essa edição aqui foi edição exemplar no dia que na semana que foi promulgada a Constituição há 30 anos atrás e ali o Estado previa 3% de recurso para a FAPEMIG para a entidade que investiria em pesquisa e desenvolvimento tecnológico depois isso foi mudado porque esses 3% nunca foram colocados para a nossa FAPEMIG e hoje a FAPEMIG tem 1% e ela não tem acesso a esse 1% e o fato dela não ter isso repercute de forma catastrófica nas nossas universidades nós perdemos todas as nossas bolsas BIC perdemos todas as bolsas PIBIC e os programas de mestrado e doutorado só estão sendo mantidas as bolsas que já existiam então há um encolhimento dos recursos que são repassados para Unimontes e desculpa para Unimontes e para UENG porque a FAPEMIG não recebe os recursos que deveriam receber que são os recursos constitucionais e tem uma lei que é uma lei que diz o seguinte desses recursos 1% da FAPEMIG 40% tem que ser investido nas instituições estaduais que atendem as políticas públicas não existe nenhum edital da FAPEMIG aberto para que essa questão seja discutida não existe nenhuma questão colocada e o professor Vilela nos diz o recurso que a gente tem para a FAPEMIG é tão limitado que não tem condições de abrir esses editais e nós estávamos na expectativa porque tivemos aqui no primeiro semestre não é Beatriz em que o professor Evaldo disse que não estavam extinguindo as bolsas de BIC e PIBIC estavam suspendendo para o segundo semestre então o segundo semestre começa em julho nós já estamos em agosto esperemos que esses recursos sejam repassados a FAPEMIG de forma que ela possa realmente repactuar e lançar os editais aos quais nós temos condições de disputar e que os nossos projetos que foram aprovados com as bolsas BIC e PIBIC possam ser implementados desses 40% que tem que ser repassado para as instituições estaduais a lei 22.929-2018 que é uma lei para nossas instituições UENG e Unimontes muito importante porque desses 40% do 1% 20% tem que ser reservado para projetos da UENG da Unimontes evidente projetos com qualidade não é porque só é da UENG e da Unimontes qualquer projeto não nós vamos disputar dentro dos critérios que são os critérios de mérito que a FAPEMIG assim coloca então nós aqui queremos fazer juse e trazer aqui a comunidade essa preocupação mais do que isso essa forma de dizer que nossa agência de fomento de pesquisa do estado não pode continuar com estes parcos recursos porque assim as universidades estão encolhendo vocês imaginam eu falo de duas universidades recentes que UENG e Unimontes as estaduais depois a Ilva vai falar melhor da Unimontes mas da UENG nós temos projetos de pesquisa que estão sem executar e que foram aprovados nos editais da FAPEMIG então a gente deixa um recado aqui gostaria de ter um conjunto de apoio não só do legislativo mas que também os órgãos que estão lá a sede a secretaria de educação nós pudéssemos abrir um franco diálogo com a secretaria da fazenda para dizer que sem os recursos nós estamos realmente implantando uma política de retrocesso neste estado de Minas Gerais e como disse a Luana mineiro não se deixa dobrar por qualquer coisa e está parecendo que as pessoas que estão no governo estão querendo desconsiderar todo o processo histórico das nossas instituições da nossa verve de debate e da nossa condição aguerrida de luta nós como gestores estaremos lá para fazer o diálogo e eu espero que a comunidade também esteja atenta e não se deixe calar e silenciar com tanta retirada de direito que conquistamos a duras penas com muita luta e com muito envolvimento de toda a comunidade e com esse legislativo que nos apoiou em noventa em oitenta e nove criando a nossa universidade é isso estamos fazendo o máximo com o mínimo mas chega disso nós precisamos de fazer o máximo com um pouco mais de dignidade falta recurso falta o governo dialogar com a UENG muito obrigada Lavínia de fato no primeiro semestre nós fizemos além desse processo de debate da FPMIG nós fizemos uma audiência pública para debater a situação da Universidade do Estado de Minas Gerais Tato Cristiano nós estamos com um levantamento que eu vou levar ao conhecimento de todos os deputados a baixíssima o baixíssimo índice de respostas do governo do Estado às nossas solicitações porque a gente tem procurado fazer desses espaços na comissão de educação não um evento mas um processo que dê sequência que dê encaminhamentos que tenha posicionamento que tenha solicitações a professora Lavínia recuperou muito bem o trabalho que nós fizemos no primeiro semestre e qual foi a nossa surpresa ao fazer o levantamento entre aquilo que a comissão de educação professor Cleiton se posicionou buscou solicitou informações e o baixo índice de respostas então esse é um debate que a gente precisa verificar aqui na casa junto ao governo do Estado a gente se posiciona pede porque esse é um processo de interlocução e demora eu como presidenta da comissão de educação a média de demora de respostas aos meus ofícios é de dois a três meses institucionais institucionais então de fato nós precisamos fazer um balanço desse processo e do respeito ao processo legislativo quando nós fazemos porque nós temos trazido a esta comissão todas as pautas que são importantes para o conjunto da população mineira nós vamos ouvir agora a Thais que é do Diretório Central dos Estudantes da UFMG enquanto a Thais se organiza eu quero fazer uma saudação a todo o povo da educação de Uberlândia que se organiza para hoje às 15 horas realizar um ato lá em Uberlândia então o estado todo se mobilizando já falei de Viçosa e agora Uberlândia no período da tarde a partir das 15 horas com ato de rua fazendo debate também desse 13 de agosto fazendo a denúncia dos cortes no orçamento da educação a gente denunciou aqui no plenário outro dia que a reforma da previdência quem estava pagando a conta era o orçamento da educação daqui a pouco a gente vai trazer os números aqui ó o Sindyute convocando o tsunami da educação 15 horas na praça Ismene Mendes em Uberlândia então um forte abraço de luta a quem em Uberlândia está fazendo desse 13 de agosto também um dia de luta em defesa da educação vamos ouvir a Thais seja bem-vinda Thais com você a palavra bom dia a todas bom dia a todos em especial os estudantes que estão aqui essa é mais um passo da nossa defesa da educação agradecer o convite para a Bia também para o Cristiano agradecer também ao Patrick que me fez pessoalmente o convite companheiro que eu tive a oportunidade de junto assumir também a gestão da Uni estarei aí na próxima gestão da Uni na Vice Minas pelos próximos dois anos então a gente vai ter oportunidade de tocar muita luta e também no próximo período em todos os âmbitos estou aqui hoje representando o DCE da UFMG que no último período também tem se intensificado em todos os âmbitos na defesa da educação então hoje de manhã o dia 13 que está sendo chamado por vários fóruns para se construir um dia nacional de lutas começou já também na UFMG com um aulão sobre o Futurice onde reuniram mais de mil estudantes dentro de um auditório para poder debater esse projeto e reforçar uma posição que já foi tirada pelos estudantes da universidade acerca do veto a esse projeto e também do seu desenvolvimento nas universidades do país a gente sabe que a educação hoje ela está sofrendo uma série de ataques e desmontes e que não é um ataque específico das universidades todos os eixos da educação estão sofrendo ataques desde a educação básica no ensino fundamental no ensino médio as universidades públicas em especial com os cortes de verba de educação e também as privadas com o corte das bolsas do Fies e etc como o ProUni também onde está sendo debatido já o contingenciamento e também através da pesquisa onde a gente consegue ver um ataque ainda mais ferrenho quando se fala da abertura de bolsas bolsas da Capes bolsas da Fapemig que aí rola um outro corte que é um corte a nível estadual então a gente não está vivendo um momento da conjuntura favorável para o setor da educação em especial porque o setor da educação tem sido o principal setor a se mobilizar no último período desde o ano passado quando esse governo começou a fazer o seu projeto de campanha e de eleição o que já estava sendo apresentado é um desmonte desse setor da educação onde em especial os setores das universidades se organizaram para poder organizar um clima de viravoto e de defesa das universidades já entendendo que existia uma perspectiva diferente de que a educação não se passava de um produto onde gera um outro debate inclusive do que para que serve a educação e para quem ela se destina que no último período mudou muito esse cenário com entrada de jovens pobres negros que estavam ocupando um espaço que é seu de direito fruto dos impostos pagos pelo nosso povo em especial pelo povo trabalhador e não pelas empresas porque essas só negam os impostos então eu acho que isso é uma coisa importante para a gente demarcar porque o nosso setor da educação ele vai precisar ser debatido e defendido em todos os âmbitos então assim como o DCE tem se organizado para defender as universidades federais a gente também tem se articulado para defender todos os outros âmbitos da educação e estamos se somando aqui hoje nessa defesa das universidades estaduais e do projeto da FAPEMIG dentro desse projeto eu acho que era importante a gente também adicionar o debate acerca da fundação João Pinheiro que no último período também tem sofrido uma série de ataques e que também está diretamente ligado ao governo do estado que corria um certo risco de inclusive nem abrir para fazer um concurso para os estudantes ingressarem nesse semestre e nos próximos semestres então eu não sei como anda o projeto se existe essa possibilidade de inserir também a fundação João Pinheiro nesse debate porque a gente sabe que quando esse governo federal abrir as portas para poder massacrar a educação federal a educação estadual vai precisar de um ponto de fortalecimento então essa PEC que está sendo apresentada é inclusive para a gente deixar de estar dois passos atrás e um passo a frente no enfrentamento e na defesa da educação é para ser considerado crime contingenciar esses recursos assim como já deveria termos também em outros âmbitos é para dizer que a educação em especial os cursos de graduação e de pesquisa não são uma responsabilidade só do governo federal é também uma responsabilidade do estado porque é um compromisso com a educação e com os princípios da nossa humanidade uma sociedade um país ele só consegue ser soberano se ele faz o seu investimento em educação se ele garante a alteridade da sua população se ele garante que a nossa pesquisa que o produto que é desenvolvido dentro das universidades retorne para o nosso povo para a gente não precisar comprar tecnologia vinda de outros países para poder por exemplo desenvolver outros projetos aqui no Brasil como é por exemplo com o nosso petróleo existe pesquisa existe desenvolvimento em várias universidades no país acerca da refinaria de petróleo porém o Brasil ainda compra tecnologia externa e vende o seu petróleo para ser refinado em outros locais por não entender a importância que existe dos recursos serem totalmente destinados para o povo brasileiro e isso faz parte de uma disputa ideológica isso faz parte de uma disputa do rumo que o nosso país vai tomar no próximo período e cada foco de luta de resistência cada centro acadêmico cada diretório acadêmico cada grêmio que também é fundamental estou vendo aqui os meninos da FENET a galera também dos institutos federais vão precisar criar polos de resistência em seus locais e os polos de resistência vão ser feitos das diversas maneiras aqui a gente está hoje numa via institucional que é fundamental para a gente conseguir fazer um debate com mais setores da nossa sociedade mas até quando a via institucional vai dar certo? até quando a gente vai aturar esse governo cortar a gente ir para a rua no dia 15 no dia 30 no dia 14 e esse governo não recuar então as nossas táticas de luta elas vão precisar avançar e esse governo que se segure porque a gente que está aqui e que conseguiu ingressar na universidade que conseguiu ingressar e ter acesso a uma educação pública de qualidade não vai aceitar esses direitos sendo retirados na tranquilidade então eu acho que essa é uma mensagem que a gente precisa ter e é um trajeto que nós estudantes temos construído junto com vários trabalhadores então eu acho que cada um aqui hoje também tem que ter essa responsabilidade contar com essas vias porque a via institucional também é fundamental mas não ter ela como única via possível de luta e de organização é isso muito obrigada obrigada a todos agradecemos a participação da Thais que é membro do diretório central dos estudantes da Universidade Federal de Minas Gerais convido agora para sua participação a Ilva Ruas de Abreu que é vice-reitora da Universidade Estadual de Montes Claros representando aqui nosso querido reitor o padre Alvimar de Souza reitor então dessa importante Universidade Estadual do Norte do Estado de Minas com a palavra então a Ilva uma salva de palmas para a gente receber a Ilva Boa tarde a todos e a todas excelentíssimo bom dia ainda a gente não vê as horas passarem excelentíssimo deputado professor Cleiton que nesse momento está na presidência dessa sessão gostaria de saudar de modo muito especial ao deputado Cristiano Silveira que é autor dessa PEC tão importante que é o que nos traz aqui nesta manhã para discutir mais uma vez em audiência pública a educação superior no Estado de Minas Gerais ciência e tecnologia mais de uma vez a professora Lavínia nós já estivemos aqui para esse debate que hoje diante das falas aqui que já que me antecederam já mostraram a importância de estarmos permanentemente nesse debate esse debate é fundamental a professora Lavínia fez aqui um histórico importante das nossas universidades são jovens universidades jovens no sentido da sua implementação mas são já instituições de ensino superior que já existiam antes no caso da UENG da criação e da Unimontes da sua transformação na constituinte de 89 então esse ano como a professora disse estamos completando 30 anos de ensino superior público no Estado de Minas Gerais gratuito porque nós já somos o Estado privilegiado em relação aos demais Estados da Federação em número de instituições de ensino superior público mas quanto a universidades estaduais somos o Estado recente foi uma retomada recente já que o Estado já tinha já tinha tido universidade estadual no caso de Viçosa a própria UFMG já havia sido estadual mas um passado mais remoto e nesse momento onde o Brasil tem cerca acredito de 56 instituições estaduais universidades estaduais Minas Gerais tem as duas estaduais e nós como a professora disse cobrimos todos os Estados de Minas Gerais somos duas instituições e estamos em praticamente todo o território mineiro mesmo que não estamos em todos os municípios fisicamente mas no caso da Unimontes e também acredito no caso da UENG a nossa área de influência é muito ampla particularmente no nosso caso estamos numa região que foi a última região do Estado a ter ensino superior por vários fatores somos uma região que estamos lá inseridos na região do semiárido enquanto praticamente todas as regiões do Estado de Minas Gerais já tinham ensino superior a nossa região foi a última região a ter uma instituição de ensino superior então a Unimontes é uma universidade que está localizada nesta região a área de atuação dela nós estamos em 13 municípios nós estamos desde a Umenara a Espinosa na UNAI estamos em uma região muito vasta muito esquecida uma região com o IDH pouco expressivo e a educação superior faz toda a diferença isso é preciso destacar que os nossos alunos e aqui está a presidente do nosso DCE ela pode dizer na sua grande maioria eles constituem o primeiro de uma geração inteira a frequentar uma universidade a frequentar um curso superior então essa 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 a importância esse fato faz de nós universidade pública numa região como aquela naqueles municípios mais importante ainda a nossa importância é fundamental como todas as universidades são mas a nossa se faz uma presença ela ela é uma presença que não pode deixar de acontecer onde ela está e dizendo isso eu gostaria de destacar que nós apesar de sermos uma universidade jovem nós já já temos 20 cursos de pós-graduação temos mestrado doutorado também somos pioneiros naquela região em pós-graduação somos hoje a instituição responsável por capacitar profissionais para as demais instituições de ensino superior daquela região porque somos a única universidade apesar da UFMG ter um campus avançado em Montes Claros mas só com o Instituto de Ciências Agrárias e nós temos todas as áreas estamos nas áreas de humanas saúde como disse aqui já foi dito nós temos um hospital universitário que entre Belo Horizonte e Salvador é o maior hospital público 100% SUS de toda essa região então atendemos uma população bastante expressiva são mais de um milhão e meio de atendimentos somos um hospital porta aberta e isso faz além de todo o serviço que nós temos na universidade o hospital universitário faz uma grande diferença naquela região então nesse momento que nós estamos sofrendo eu diria sofrendo porque os recursos provenientes da FAPMIG professora Lavin eles são essenciais principalmente já foi dito aqui também com os cortes dos recursos do governo federal as bolsas nós tivemos um corte bastante significativo das nossas bolsas da CAPS porque os nossos programas são recentes são programas novos são programas que ainda não estão no topo dos programas mais bem avaliados nós estamos começando então por isso nós esses programas tiveram um corte maior então a nossa eu diria a nossa esperança é a FAPMIG a FAPMIG que é a nossa FAP a nossa fundação de amparo à pesquisa que nesses anos todos da implantação da Unimontes foi fundamental nos programas como o PCRH que favoreceram beneficiaram centenas de professores que se qualificaram em programas fora do estado no estado inclusive fora do país então hoje nós estamos ceifados desses recursos sem mencionar a questão das pesquisas todas as pesquisas foram estão suspensas as pesquisas que já estavam aprovadas elas não receberam financiamento por isso também estão inviabilizadas e a importância da pesquisa é indiscutível para todos para toda a universidade para todo o corpo docente para o crescimento da universidade como a professora Lavina também bem disse não havendo financiamento para essas pesquisas é um encolhimento das instituições os professores estarão condicionados estarão impedidos a palavra seria essa impedidos de exercer o tripé da universidade que é o ensino a pesquisa a extensão aí estaria apenas o ensino então a gente estaria comprometendo esse tripé da universidade que é o ensino pesquisa a extensão que tem que andar juntos para que nós possamos continuar ser uma universidade para que a gente almeje ser uma grande universidade as nossas universidades estaduais que o estado de Minas possa ser como o estado de São Paulo que tem o ensino público hoje é referência mundial a USP é uma referência a Unicamp e nós também gostaríamos de ser de termos em Minas Gerais e podemos ser porque nós queremos ser e temos capacidade para isso de sermos grandes universidades e contribuirmos para o desenvolvimento desse país então a falta de recursos esses recursos da FAPEMIG a garantia do repasse desses recursos compromete substancialmente e compromete para a pós-graduação compromete para a pesquisa compromete para a iniciação científica que é fundamental a formação de novos pesquisadores e também que as bolsas elas constituem também uma forma de manutenção desses alunos na universidade o fato de ser universidade pública gratuita não garante que esses alunos permaneçam na instituição as bolsas elas possibilitam que esses alunos garantam a sua sobrevivência já que nós recebemos alunos de diversas partes do estado e do país então a ausência desse repasse desse recurso o comprometimento a gente ainda não é capaz de mensurar nesse momento nós vamos mais o futuro vai mostrar o impacto que a falta desses recursos provocaram em todas as atividades da universidade então é importante que a gente debate é importante que a gente amplie esse debate os apoios a essa a essa PEC e que a gente possa retomar que o governo se sensibilize com a situação do ensino superior do estado com a situação dos pesquisadores da pós-graduação enfim que a gente possa garantir a expansão do ensino superior para todo o estado e que o acesso e a manutenção dos estudantes possa ser mantido em nossas universidades então acho que a professora Lavínia disse bastante sobre as nossas universidades eu gostaria de ombrear com ela nesse apelo ou apoio às duas universidades de Minas Gerais que é um patrimônio do povo do estado muito obrigada obrigada nossa professora e vice-reitora nós vamos passar agora para ver as considerações do deputado estadual professor Clayton Bom dia senhora presidenta bom dia deputado Cristiano da Silveira propositor dessa PEC quero saudar em nome de todos os que foram convidados aqui a magnífica reitora Lavínia da Universidade Estadual de Minas Gerais da qual eu fui e tive a honra de ter sido aluno também a presença do professor Beirão que é um ícone da questão da pesquisa ciência e tecnologia aqui do estado em nome de todos os estudantes para quem essa comissão existe de forma especial quero saudar aqui representando vocês o Patrick Cesário de Souza bom primeiramente quero felicitar o deputado Cristiano da Silveira que teve essa ideia genial de criar de propor essa PEC que se tornou deputado a prioridade da frente parlamentar de defesa da pesquisa ciência e tecnologia no estado de Minas Gerais eu estive recentemente com alguns reitores das universidades federais do sul de Minas da região a qual pertenço e eles estão esperançosos de que essa PEC ela seja aprovada ao mesmo tempo é muito triste ter que se fazer uma PEC para que o governo do estado cumpra a constituição o que demonstra o descaso que nós estamos tendo com a educação no Brasil ao mesmo tempo a apresentação do professor Beirão ela demonstra que nós estamos indo na contramão de tudo ontem não sei se vocês acompanharam as reportagens várias reportagens dos principais jornais do país dos blogs demonstrando que uma pesquisa ela vem dizer o seguinte a indústria brasileira ela vai precisar de 10,5 milhões de trabalhadores até o ano de 2023 só que vai precisar de mão de obra qualificada coisa que quando nós matamos a pesquisa nós não teremos então hoje soma-se aí 14 milhões de desempregados será que nós teremos 25 milhões de desempregados em 2023 do jeito que as coisas estão caminhando na contramão do que o senhor mostrou do que aconteceu com os tigres asiáticos eu conheço bem essa história ao mesmo tempo quando eu digo que nós estamos indo na contramão do mundo representando a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais eu estive recentemente no México o governo de Juan Lopes Obrador para vocês terem noção ele está com 84% de aprovação e sabe o que ele está fazendo? Exatamente o contrário tudo do que o nosso governo federal está fazendo inclusive por conta de políticas muito parecidas que estão sendo feitas que levaram à destruição daquele país que está em plena recuperação e uma das coisas que está levando à recuperação do país inclusive nós até enviamos um vídeo para o governador do Estado Romeu Zema para que ele dentro do que o Lopes Obrador está fazendo reveja algumas políticas aqui do Estado o México ele está investindo em pesquisa 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 e pesquisa quando nós discutimos essas questões aqui já em outras audiências eu queria até repetir algumas coisas que eu falei porque muitos não estavam aqui eu vou trazer um cenário micro que é o cenário do Sul de Minas entre as universidades federais e as universidades particulares privadas do Sul de Minas nós tivemos 612 bolsas que foram cortadas estamos falando de bolsas que variam entre 100 a 450 reais no máximo fazendo uma analogia ao futebol isso significa que está se cortando na pesquisa do país e do Estado de Minas Gerais que nós chamaríamos de categoria de base a categoria de base está sendo comprometida mas além disso se compromete uma série de pesquisas que foram apresentadas aqui na área da saúde mas eu queria trazer também alguns dados para que os senhores e as senhoras tenham noção daquilo que o professor Beirão disse confirmando que o investimento mínimo em pesquisa os projetos que são realizados eles por si só já pagam todo investimento a Universidade Federal de Lavras por exemplo ela tem uma grande expertise no que diz respeito a pesquisa com agricultura principalmente no sul de Minas com a questão do café uma pesquisa da Federal de Lavras transformou o café da região de Carmo de Minas em um café que hoje é considerado o melhor do mundo sabe o que significa uma saca de café sair de 400 reais para 13 mil reais o custo da saca por causa de pesquisa ou a transformação de um pequeno município incrustado no interior da Serra da Mantiqueira que ganha recentemente na França o prêmio de melhor queijo do mundo por causa de pesquisa fazendo com que você tenha em torno daquela pequena cidade chamada Lagoa uma série de famílias hoje que tiveram a sua vida transformada por conta da excelência da produção desse queijo artesanal enquanto isso nós estamos vendo um estado que padece por uma crise fiscal altamente dependente do setor primário da mineração mas que ao mesmo tempo exporta minério de ferro e importa aço e que poderia na contramão aliás na lógica do que o mundo faz hoje e nós mais uma vez na contramão poderíamos estar investindo nos nossos meninos nas nossas meninas nos nossos estudantes nos nossos pesquisadores vamos lembrar nós estamos falando de um estado de um país que é essencialmente dependente do investimento público na pesquisa 95% das pesquisas hoje são feitas com verbas públicas 5% nascem de renúncia fiscal então nós podemos chegar à conclusão que 100% das pesquisas elas necessitam de investimentos públicos aí nós chegamos também naquilo que já foi constatado em várias falas principalmente dos nossos estudantes desses ataques sistemáticos que a educação brasileira está sofrendo numa era que eu chamo de a era do anti-intelectualismo a era nebulosa onde se atacam as mentes mais brilhantes desse país e nós sabemos que há todo um viés ideológico por trás disso mas ao mesmo tempo se compromete aí o futuro de toda uma geração porém como historiador eu digo para vocês que nós já passamos por fases até piores do que essas do que essa desculpa e sobrevivemos e mais uma vez vamos sobreviver porque nós não nos furtaremos de lutar e de resistir ao fascismo que se instaurou nesse país e por mais que essa palavra ela incomode alguns eu sou um autoconhecedor e um pesquisador um estudioso dos fascismos e digo sem medo de errar fascismo fascismo mas não passarão porque nós estamos aqui diante de mentes que pensam e de uma assembleia que assumiu também um papel de protagonismo na defesa nesse momento dos pesquisadores dos estudantes dos nossos professores no estado tanto é que conversávamos eu e a deputada Beatriz que além das visitas que nós estamos fazendo além das conversas com os reitores que eu tenho feito sobretudo no sul de Minas nós vamos nós estamos preparando um grande evento aqui na assembleia através da comissão por iniciativa da deputada eu gosto sempre de lembrar de lembrar a todos aqui a deputada professora Beatriz Serqueira que não deixou nunca de assumir esse seu papel como professora e através da iniciativa da liderança dela nós estamos preparando um grande momento aqui até para publicizar o que os pesquisadores fazem no estado sabe por que professor Beirão porque até chega a ser ridículo algumas coisas que a gente ouve até no próprio parlamento das pessoas em redes sociais ah mas as pesquisas elas são as pesquisas no Brasil elas não têm efetividade toda pesquisa tem efetividade eu sempre cito aqui o caso do Windows vocês conhecem o caso do Windows o Bill Gates tinha 3200 pessoas trabalhando para ele e durante quatro anos essas 3200 pessoas erraram 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 moda um pouco dizem que reza a lenda que o Thomas Edison ele quando inventou a eletricidade alguém perguntou para ele para que que serve ah eu não sei mas um dia vai servir para alguma coisa com pesquisa é assim no meio de 5.001 vai acertar não é isso minha magnífica reitora não é isso professor Bernal no meio de 5.001 vai acertar e de repente se pesquisa se pesquisa às vezes não sabe o que se fazer com aquela pesquisa por exemplo na Unifal na década de 40 alguém começou a pesquisar alguma coisa relacionada a leishmaniose essa pesquisa quase 60 anos depois ela foi responsável pela produção de um medicamento que hoje serve para combater esse vírus bactéria não sei o que que é não sou professor de biologia professor de história e aí é é um momento inclusive de nós publicizarmos e até mostrarmos para as pessoas olha pesquisa serve para isso porque estão dizendo que não serve para nada inclusive contestam até para onde foram os recursos públicos e que tipo de pesquisa se investiu a gente não tem que questionar isso a gente tem que questionar são esses cortes na pesquisa que como eu disse comprometem nosso futuro só para encerrar não me alongar mais olha o que aconteceu recentemente no sul de Minas eu sou além de coordenar como disse a deputada Beatriz Serqueiro o início da sua fala essa frente parlamentar em defesa da ciência pesquisa e tecnologia eu também coordeno aqui a frente parlamentar em defesa do lago de Furnas aí é outra história não vou me alongar mas só para vocês terem uma ideia a Unifenas que é uma universidade privada ela tem uma série de pesquisas muito sérias em relação a questão do lago de Furnas e por conta do corte da bolsa de 40 alunos da Unifenas que perderam a sua bolsa entre esses 40 alunos professor Beirão três deles visitavam constantemente uma região do lago de Furnas onde havia ali uma série de criadores de peixes piscicultura e por conta da questão de desce o nível do lago sobe o nível do lago as pesquisas da Unifenas é que levavam a sobrevivência dos peixes como eles perderam a sua bolsa eles não puderam ir lá mais o fato deles terem deixado de ir lá há um mês atrás nós tivemos em um final de semana a morte eu não me lembro agora do número de peixes mas o que levou ao prejuízo de um milhão de reais para esses piscicultores em um final de semana nós estamos falando de vidas nós estamos falando de economia nós estamos falando de sobrevivência de toda de comunidades espalhadas por esse estado de Minas Gerais e por isso nós estamos falando também aqui de uma comissão de uma assembleia de deputados que vão oferecer a resistência a esse anti-intelectualismo a um governo que precisa ser convencido o tempo todo através de números e através de dados que a pesquisa é viável então nós temos os números nós temos os dados nós temos também o interesse aqui de ajudá-los de nos colocarmos abertamente para que vocês possam nos visitar e que sejamos constantemente aliás nos encontremos constantemente para dialogarmos em defesa daquilo que pode ser o futuro do nosso estado muito obrigado pela presença de todos e estamos juntos nessa área obrigada professor cleiton nós vamos ouvir agora a união nacional dos estudantes que é o patrick mas antes disso me permitam fazer uma saudação a todo o povo de luta em defesa da educação de governador valadares hoje a partir das nove horas da manhã começou um ato contra os cortes na educação e contra a reforma da previdência na feirinha do bairro Nossa Senhora das Graças então enquanto estamos aqui fazendo essa luta em defesa da pesquisa ciência tecnologia das nossas universidades da educação tem muita gente fazendo luta pelo estado todo então forte abraço a toda a turma de governador valadares fazendo essa luta patrick com você a palavra bom dia a todos e todas quase boa tarde já né vou tentar ser breve tendo em vista que a fala dos que me antecederam não me contemplo mas gostaria de saudar a mesa em primeiro lugar em nome do deputado estadual cristiano silveira autor do requerimento que trouxe a gente até a assembleia dessa audiência cumprimentar em nome de quem veio nessa terça-feira de luta pela educação em nome do Felipe que para quem não sabe vou contar uma história rápida a gente estava no congresso da UNE congresso da União Nacional dos Estudantes ocorreu no mês passado reuniu 10 mil estudantes lá em Brasília e o Felipe sugeriu que a gente fizesse uma audiência pública aqui na assembleia no dia 13 tendo em vista que a União Nacional dos Estudantes definiu o dia 13 como um dia de luta eu disse a ele que ia fazer o que eu pudesse para possibilitar que essa agenda ocorresse procurei o deputado cristiano silveira ele prontamente se dispôs a ajudar e o Felipe não só veio lá de Almenara como também veio trazendo outros 45 estudantes lá da região é um companheiro de muita luta que está aqui com a gente acho que em nome dele eu cumprimentei a todos que vieram vejo aqui gente da FUMEC vejo gente do DCE da PUC do Coração Eucarístico DCE da PUC do Barreiro temos representações aqui de atléticas de DCEs como da Unimontes da UFMG então cumprimento também os estudantes em nome dessas entidades estudantis para quem não me conhece eu comecei minha militância aos 17 anos no Grêmio da Escola Estadual Governador Milton Campos mais conhecida como Estadual Central aqui de Belo Horizonte para quem é do interior foi no Estadual Central em que a Dilma e o Pimentel estudaram é uma escola que tem cultura política é uma escola que tem capacidade de formar o estudante tanto para ser um agente político quanto um agente também transformador da sociedade tenho a honra de ter composto o Grêmio lá estou estudando agora ciência política na Uninter sendo que estou junto a Thais e alguns outros companheiros assumindo a direção da UNE a primeira diretoria de ciência e tecnologia da União Nacional dos Estudantes queria dizer o seguinte em primeiro lugar a UNE para quem não sabe foi fundada em 1937 e desde a sua fundação a UNE ela sempre esteve na luta por mais soberania na luta pela educação pública gratuita e de qualidade tendo sido a UNE protagonista na campanha pelo Petróleo é Nosso a UNE ela é uma das protagonistas uma das responsáveis pela criação da Petrobras que é a empresa que teve por um bom tempo o maior valor de mercado do país vale a pena dizer sobre a UNE e a relação com a Petrobras e a relação com a pesquisa porque a gente conseguiu nos últimos tempos através da pesquisa descobrir o maior campo de petróleo do planeta Terra sendo ele o pré-sal e nos governos Gilme e Lula foi criado o fundo social do pré-sal que era justamente para destinar os recursos que eram oriundos do petróleo para a educação pública superior para a educação pública básica para que a gente tivesse nos próximos anos o cumprimento do plano nacional de educação a gente está aqui lutando para que a PEC ela seja aprovada e já aproveito para dizer que junto aos DCEs DAs atléticas a gente vai colher assinatura em favor do abaixo assinado em favor da PEC para que a gente consiga conscientizar professores e estudantes de que a gente não se dispõe a ter o ensino superior público estadual sendo desmontado seria da nossa vontade estar aqui lutando por mais investimento na UENG por mais investimento na Unimontes por mais investimento na FAPEMIG é uma pena que a gente tenha que estar aqui lutando para que o que é previsto constitucionalmente seja cumprido nossa luta é para que se garantam os repassos da UENG Unimontes e FAPEMIG sendo que é importante dizer que a UENG por exemplo cumprimento a grande lutadora da UENG pela UENG que é a Jordana acompanho há muito tempo a luta que ela fez em favor da UENG a UENG ela por exemplo em Frutal tive a oportunidade de conhecer Frutal quando fui a Frutal o mato ele batia na cintura gente isso é muito ruim porque se vocês forem pensar o professor ele citou o exemplo da Universidade de São Paulo por exemplo eu estava olhando antes de vir para cá a USP em São Paulo o orçamento dela beira 5 bilhões 5 bilhões o orçamento da UENG professora Lavínia me corrija se eu estiver errado está em cerca de 160 a 180 milhões 202 49 milhões que é para custeio então dão 202 milhões enquanto reforço da USP está em cerca de 5 bilhões então para a gente tornar a UENG uma referência em educação pública e a Unimontes também a gente precisa de mais investimento e como eu disse a gente está tendo que aqui lutar para que o que já é previsto constitucionalmente seja cumprido professor professor Clayton disse também isso é algo que deve ser relevante para a gente porque a UENG por exemplo eu peguei alguns dados 70% dos alunos da UENG vem de famílias de baixa renda com até 3 salários mínimos 77% dos estudantes da UENG são oriundos de escolas públicas por exemplo sendo que tem relação com o pessoal da UENG de Barbacena e a UENG de Barbacena funcionava em um colégio militar funciona enquanto eu dizia para a galera de lá o seguinte deve ser muito triste você passar no vestibular numa universidade pública e quando você chegar no seu campus você vê que é um colégio militar porque não tem campus próprio então deve ser muito ruim para quem passou no vestibular em ciências sociais lá na UENG de Barbacena ter que estudar em um colégio militar como deve ser muito ruim para os estudantes da UENG de Frutal ter que conviver com um pátio de obras inacabadas que é a universidade a UENG de Frutal para quem não conhece tem uma piscina para deficientes por exemplo inacabada tem um complexo esportivo inacabado tem alojamento para professor inacabado e as obras estão lá paradas então a gente precisa conseguir mostrar a realidade das nossas universidades a UENG ela pode ser por exemplo capaz de ajudar no desenvolvimento do estado porque ela está presente em 16 municípios a UENG ela está presente por todo o estado de Minas Gerais e tem estudos que dizem o seguinte onde a gente tem a presença do ensino superior o IDH do município é mais alto o IDH de municípios em que tem ensino superior é mais alto agora a gente precisa para isso fortalecer o ensino superior onde ele está presente os governos Lula e Dilma foram responsáveis por interiorizar o ensino assim como a própria estadualização da UENG foi capaz de fazer mas a gente precisa cada vez de mais qualidade a gente precisa de cada vez mais gente engajada na luta porque a gente sabe que na história do nosso país nunca a gente ganhou nada de bandeja nunca nos entregaram nada sem que a gente se esforçasse sem que a gente lutasse e a gente está aqui é para lutar também em defesa da constituição do estado que criou em 89 a UENG junto com também a Unimontes quero dizer algumas outras coisas para contribuir no debate que é o seguinte em primeiro lugar a UNI ela convocou e conseguiu encher nos dias 15 e 30 de maio as ruas em defesa da educação contra os cortes de Bolsonaro sendo que essa mobilização que ocorreu no dia 15 e 30 nós temos toda a expectativa do mundo de que ela se repita hoje reforço o convite para que às 3 horas da tarde todo mundo esteja aqui presente na concentração para a manifestação aqui na porta da Assembleia ou na concentração para a manifestação lá na Praça Rousso Ares onde acharem melhor mas que estejam conosco em defesa dos nossos direitos em defesa da educação pública brasileira quer dizer também que a gente estava conversando mais cedo e por exemplo a UENG para quem não sabe ela tem 115 cursos de graduação presencial 7 mestrados 2 doutorados 27 cursos de especialização e eu tenho conversado com estudantes da UENG e quando eu apresento a PEC 26 de 2019 que é a PEC que torna crime a retenção dos repasses os estudantes têm dito que é ela que é essa PEC que pode garantir que a UENG continue existindo a médio e longo prazo o mesmo escuto de pessoas que trabalham dentro da universidade então a gente precisa movimento estudantil em conjunto e fico muito feliz por ter visto aqui representação de vários coletivos veja ali a Beatriz do MPJ em disparada do Bergson do Juntos da Thais que é do Correnteza da Luana que é da UJS nós queremos construir uma unidade no movimento estudantil em defesa dessa PEC nós achamos que o movimento estudantil e a nossa geração ela tem que ser capaz de ter conquista real a gente não pode ficar lutando 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 e nunca conquistar nada e essa PEC ela já tem assinatura de mais de 50 deputados aqui da Assembleia ela já tem assinatura de uma parte bastante significativa dos deputados aqui da Assembleia então a gente quer conversar com os que faltam com os que ainda não estão convencidos da importância dela e convencê-los de que a gente precisa investir cada vez mais no ensino superior público de que a gente precisa fortalecer a FAPEMIG o professor deu uma aula sobre a FAPEMIG eu acho que não preciso nem me ater aos dados e a importância que a FAPEMIG tem no Estado eu tinha separado algo aqui para dizer sobre a FAPEMIG mas acho que não vai se fazer necessário pela aula que foi dada mais cedo fico feliz em ver numa terça-feira de manhã esse plenário lotado ouvi gente me mandar mensagem aqui que não tinha nem cadeira para sentar em um dado momento isso representa que a gente conseguiu mobilizar que a gente conseguiu trazer o estudante para debater esse tema sendo que por último queria dizer o seguinte a gente tem o objetivo nesse próximo período de construir dentro do movimento estudantil uma campanha que não só vai se resumir a essa audiência pública e ao abaixo-assinado que a gente está com ele mas também vamos estar passando nas salas de aulas vamos conversar com os estudantes agora nas recepções de calouros nós estamos fazendo recepção de calouros em diversas universidades em nome da União Nacional dos Estudantes em nome dos DCS que a gente constrói e a gente vai buscar cotidianamente mostrar para os parlamentares do nosso estado mostrar para o governador Romeu Zema que a gente não aceita a retenção dos repasses constitucionais a UENG a Unimondes e a FAPEMIG nós vamos estar mobilizados enquanto for necessário para aprovar essa PEC e para no futuro lutar para que a UENG a FAPEMIG e a Unimondes tenham mais investimentos a gente não vai ficar satisfeito somente com a aprovação da PEC a gente quer mais houve um momento em que a gente lutava para que a universidade fosse expandida e a gente ainda sonha em voltar a lutar por uma universidade que se amplie que consiga continuar se pintando de povo que consiga o estudante que entra na faculdade a gente precisa criar políticas de assistência e permanência estudantil essa é a última contribuição que eu quero dar aqui a gente precisa que o estudante ele tenha condições de entrar permanecer e se formar na universidade as taxas de evasão são altíssimas por quê? porque não tem políticas de assistência estudantil que assegurem a permanência dos estudantes dentro da universidade a gente precisa que os estudantes tenham apoio psicossocial a gente precisa que os estudantes tenham apoio pedagógico a gente precisa de moradia estudantil a gente precisa de RU a gente precisa que o Estado entenda o seguinte gente eu tenho dito recorrentemente que o Brasil tem duzentos e poucos milhões de habitantes sendo que tem no total oito milhões de graduandos deve ser uma responsabilidade do Estado brasileiro que esses oito milhões de graduandos que estão na universidade se formem com qualidade porque quem está na universidade hoje é uma minoria quem está na universidade hoje não é maioria e já que é uma minoria o Estado tem que assegurar que essas pessoas consigam concluir seus cursos com ensino com pesquisa e com extensão porque o que acontece é que a gente paga uma pizza de três fatias que é ensino que é pesquisa e que é extensão e muitas universidades só entregam o ensino e mesmo assim por vez de má qualidade então a gente precisa lutar para que todos tenham também além da assistência estudantil direito à pesquisa e à extensão de qualidade porque a gente só vai conseguir uma universidade que forme as pessoas por completo quando o tripé for cumprido a gente quer ensino pesquisa extensão e assistência estudantil é por isso que a gente está aqui em defesa da PEC 26 de 2019 não vamos esmurecer mais tarde três a quatro horas concentração aqui na porta agradeço a todo mundo que veio meu nome é Patrick e falo em nome do coletivo Luta e da União Nacional dos Estudantes bom dia obrigada Patrick nós vamos ouvir agora o Felipe Santos Araújo que é da assessoria de gestão estratégica da Secretaria de Estado e Educação nesta audiência representando a secretária Júlia Figueiredo Goitacá Santana mas antes do Felipe me permitam fazer aqui o registro de algumas participações que nós tivemos porque esta é uma reunião interativa então Francisco Messias em Belo Horizonte diz deputada Beatriz Serqueira gostaria de fazer um pedido uma estimativa de informação sobre o repasse de recurso das bolsas de julho para nós bolsistas da FAPEMIG não recebemos sequer nenhuma informação do atraso ou a previsão de data de recebimento da bolsa agradeço a compreensão da Judenice Costa de Belo Horizonte gostaria de apresentar uma demanda o pagamento dos bolsistas da FAPEMIG está atrasado novamente ontem recebemos uma comunicação informando-nos de que não há previsão para efetivação do pagamento das bolsas referente ao mês de julho os bolsistas estão bastante preocupados também recebemos esse eu recebi sou bolsista da FAPEMIG é a Judenice também falando que é bolsista da FAPEMIG os pagamentos das bolsas de pós-graduação vem sofrendo sucessivos atrasos bolsistas receberam hoje um comunicado da FAPEMIG informando sobre a ausência de previsão para o pagamento das bolsas referentes ao mês de julho estamos bastante preocupados porque somos pesquisadores e contamos com essa retribuição para a nossa sobrevivência precisamos nos dedicar em tempo integral às nossas pesquisas sabemos que enquanto membro da comissão de educação tem trabalhado pelos estudantes então é isso nós também estamos recebendo aqui essa angústia trazida à mesa mas também trazida a nossa a nossa audiência me permitam Felipe antes ainda da sua intervenção eu recebi aqui uma nota assinada pelo pelo sindifes que é o sindicato dos servidores técnico-administrativos das instituições federais o DCE da Universidade Federal do Vale do Jequitião e Mucuri da PG da Universidade Federal do Vale do Jequitião e Mucuri eu gostaria deputado Cristiano Silveira aproveitando a oportunidade desse debate da nossa audiência pública com tanta representatividade trazer um posicionamento ao qual eu me somo e de profunda gravidade o que está acontecendo a nota é a seguinte é uma nota de repúdio o sindicato dos docentes o sindicato dos técnicos administrativos o diretório central dos estudantes e a associação de pós-graduandos entidades legitimamente eleitas para representarem a comunidade universitária da Universidade Federal do Vale do Jequitião e Mucuri contemplando todos os segmentos que a compõem vem a público repudiar de maneira veemente a nomeação do professor Janir Alves Soares como reitor da universidade a chapa 2 integrar para avançar formada pelo professor ficou em quarto lugar da consulta à comunidade universitária e diante disso reiteramos a exigência de que a vontade de toda a comunidade da Universidade Federal do Vale do Jequitião e Mucuri expressa na consulta para a escolha do próximo reitor da nossa universidade seja respeitada o aparelhamento das universidades fere a autonomia além do princípio da moralidade administrativa cabe destacar ainda que o programa apresentado pelo professor foi apreciado por toda a comunidade dos 3.492 votos válidos teve somente 344 votos sendo portanto rejeitado pela maioria dos técnicos estudantes e docentes defendemos que a nomeação deva recair sobre o primeiro colocado o professor Gliciano perdão professor Gilciano Saraiva Nogueira que obteve 1.042 votos válidos que foi legitimamente escolhido pela comunidade da Universidade Federal do Vale do Jequitião e Mucuri a aceitação da indicação do professor Janice era considerada um ato desrespeitoso e golpista pela comunidade universitária essa posição tem como fundamento nosso posicionamento em defesa da autonomia universitária princípio fundamental da universidade pública gratuita laica de qualidade e socialmente referenciada convocamos toda a comunidade universitária a mobilização pela garantia democrática da decisão da maioria da comunidade na escolha do reitor e respeito à autonomia da nossa universidade assinam a associação dos docentes da universidade o sindicato dos técnicos administrativos sindifes o diretório central dos estudantes da universidade e a associação de pós-graduandos todos da universidade federal do vale do jequitinhonha e mucuri nos somamos a esta exigência por respeito à autonomia universitária no primeiro semestre a comissão de educação ciência e tecnologia já havia aprovado um posicionamento para que fosse respeitado o processo de escolha da universidade federal do triângulo então esse processo precisa ser um processo de todos nós achar que quando fere a autonomia de uma universidade não chegará em nós os tempos históricos que nós estamos vivendo tem nos mostrado que sim chega em cada um de nós então nós precisamos nos somar por esse processo de democratização e no caso de autonomia universitária para isso as comunidades são consultadas para isso existem processos de escolha de debate de programas que são apresentados e portanto isso deve ser respeitado em todas as nossas universidades porque se fazem uma e nós que não estamos nela não reagimos com certeza chegará onde você está então para impedir que chegue onde você está é necessário um processo coletivo de resistência de denúncia e de resiliência então obrigada pela gentileza de ter aguardado a manifestação pública e vamos então agora ouvir as considerações do Felipe aqui representando a secretária de Estado da Educação boa tarde a todas e todos cumprimento a deputada Beatriz Serqueira presidente da mesa agradeço o convite à secretaria de Educação por estar aqui cumprimento também os representantes da Universidade de Montes Claros da Universidade do Estado de Minas Gerais da FAPEMIG e os estudantes aqui presentes em especial aqueles que representaram os coletivos de vocês e a que falaram é uma satisfação estar aqui representando a secretaria de Educação e trazendo o abraço da secretária Júlia inclusive por ser um momento muito de debate e dialógico que é o que marcou também a gestão dela junto das universidades estaduais em Minas Gerais desde o início do ano respeitando a autonomia universitária a Júlia tem buscado se reunir com o reitor Alvimar com a reitor Lavine com seus pró-reitores para discutir as alternativas aos desafios que a gente tem impostos pela realidade e também com os deputados e deputadas fazendo a cobrança a fiscalização e acompanhando o trabalho da secretaria não não foi surpreendente mas eu acho que é sim algo bem simbólico e valioso de que mesmo aqui numa audiência no início do ano os reitores das universidades estaduais trouxeram à tona como nunca tinha acontecido antes uma parceria para discutir o futuro e o presente das universidades estaduais Weng e Unimontes juntos sempre foi separado desempoderando as duas universidades o que a secretária Júlia tem buscado fazer discutir junto respeitando a história e a individualidade de cada uma das duas aprendendo sempre sobre a importância da Unimontes como a professora Ilva trouxe de desenvolver o ensino superior no norte de Minas e ser responsável pela formação continuada de todos os demais profissionais que continuam desenvolvendo o ensino superior no norte de Minas enquanto a Universidade Estadual de Minas Gerais faz isso em Belo Horizonte e no sul de Minas ciente desse desafio ela foi também até lá foi até a Universidade Estadual de Minas Gerais conversar com os pro-reitores e com a Lavínia foi até Montes Claros se reunir com o reitor Alvimar e a sua equipe para ver, sentir e conversar sobre todos esses desafios agora recentemente foi aprovada a reforma administrativa no estado de Minas Gerais e o ensino superior passou a ser vinculado à Secretaria de Educação embora historicamente fosse anteriormente junto da Secretaria de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia isso é um desafio novo mas muito interessante para a Secretaria de Educação que é integrar a educação básica até o ensino superior também ciente de que os desafios são diferentes mas eles se comunicam e podem se apoiar também por exemplo no que é tão importante na formação de professores e a realidade se impõe nesse momento e se impõe num cenário que vocês já conhecem foi citado aqui devastado do ponto de vista financeiro para citar alguns exemplos talvez vocês conheçam talvez não todos por exemplo a herança do décimo terceiro do ano passado sendo pago parcelado por esse governo mas de uma dívida que a princípio não deveria ser dele mas tem sido pago buscando antecipar e até quitar essa dívida com os profissionais que recebem menos primeiro outra herança a de transporte escolar o repasse de transporte escolar para os municípios até o ano passado estava muito comprometido isso ainda no âmbito de educação básica mas desse ano foi regularizado transferido como deveria ser mensalmente e tem se buscado também superar a dívida herdada e é muito difícil trabalhar essas soluções porque é difícil achar aquela pergunta tem um vídeo famoso do Ciro perguntando para um para um conselheiro um repórter e conselheiro fiscal se dá bilhão dá bilhão a solução que você está trazendo dá bilhão e é muito difícil achar as respostas que dão bilhão e o que a gente tem de dívida é na casa dos bilhões a secretária Júlia disse aqui também em uma reunião com a Assembleia que se a gente tivesse uma varinha mágica o governo estadual tivesse uma varinha mágica e zerasse a dívida do Estado no mês seguinte estava devendo um bilhão de novo por causa dos compromissos das ações que foram planejadas para serem executadas se fosse zerado em um mês devia um bilhão de novo e a gente não tem essa varinha mágica e a gente tem a cada mês um bilhão se somando às contas a serem pagas para dar um exemplo de que as buscas de soluções estão sendo realizadas na UENG o pró-reitor de planejamento Fernando Sete que está aqui presente com a orientação e liderança da professora Lavínia buscou negociar aluguel de prédio e nessa renegociação de aluguel conseguiu uma economia de acho 30 mil reais por mês que somando para dois prédios dá em torno de 500 mil reais por ano uma economia de aluguel um gasto mais eficiente e 500 mil reais ainda é pouco para a dívida que a gente tem o que é desafiador é isso buscar essas soluções juntos construtivamente é o que a professora Júlia tem buscado junto com os reitores respeitando a autonomia mas para essas soluções que são necessárias e aí a gente vem para o âmbito da discussão da PEC 26 de 2019 nós ainda estamos elaborando a Secretaria de Educação junto ao governo junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico o posicionamento formal do governo da Secretaria de Educação mas já fizemos algumas conversas e trazemos algumas ponderações acho relevante considerar deputado Cristiano já foi citado por vossa excelência aqui pelos demais que falaram antes de mim que existem os dispositivos constitucionais para tratar do tema parágrafo 1º artigo 199 já fala da operacionalização e manutenção das universidades estaduais prevendo um mínimo de 2% da receita orçamentária corrente ordinária no artigo 212 fala da entidade de amparo e fomento à pesquisa com 1% da receita orçamentária corrente ordinária olha o tamanho do desafio deputado Cristiano autor da PEC foi quem trouxe logo na sua abertura certo deputado que isso nunca foi realizado em gestões em mandatos de várias cores não se conseguiu realizar esses 2% para as universidades estaduais esse 1% para a FAPEMIG uma apoderação então em cima dessa da dificuldade de se realizar isso ainda que previsto constitucionalmente portanto uma obrigação é que a constituição estadual também no artigo 91 ela traz quais serão as ações que serão consideradas como crimes de responsabilidade fiscal e aí no parágrafo 1º coloca que essas ações serão definidas por uma lei federal especial hoje em dia é a lei 1079 de 10 de abril de 1950 mas fica um desafio para a consideração do deputado da comissão sobre até onde a proposta da emenda constitucional 26 extrapola o que já está previsto na legislação já que essas ações são estipuladas numa lei federal estadual isso ainda num levantamento preliminar que a gente está fazendo na secretaria de educação junto com o governo para estudar a PEC e buscar se posicionar formalmente uma outra informação relevante que eu acredito trará um reforço para as nossas ações em prol do desenvolvimento dessa ação e de muitas outras é que a secretaria de educação está terminando agora o processo seletivo para o cargo de subsecretário para o cargo que vai ocupar a subsecretaria de ensino superior subsecretário ou subsecretária que também foi uma definição tomada no âmbito da assembleia legislativa na discussão da reforma administrativa do meu ponto de vista acertado foi criada uma subsecretaria de ensino superior para trabalhar junto com a UENG Unimontes e com as demais escolas e universidades que oferecem curso superior no âmbito do estado para avançar com o ensino superior em Minas Gerais então estamos nesse momento que foi muito importante vir e ouvir todos vocês que falaram para coletar as preocupações as sugestões as críticas também para levar para a secretária Júlia Santana que está comprometida em estudar e desenvolver junto com o governo o posicionamento para tomar as decisões e ações no que concerne no âmbito do executivo já que a proposta de emenda constitucional ela se dá e é discutida aqui como uma prerrogativa do legislativo para finalizar deputada Beatriz faria um chamado também ainda que não seja diretamente associado ao ensino superior mas uma outra discussão muito relevante do ponto de vista legislativo e financiamento em educação é a discussão do Fundeb que se dá no âmbito da Câmara dos Deputados e do Senado mas que é essencial para a gente ter saúde financeira em relação à educação ela vence em 2020 os deputados federais e os senadores precisarão se debruçar sobre isso com urgência mas também é fundamental o apoio e a perseverança de vocês estudantes de nossos membros do executivo estadual do legislativo estadual para se juntar e somar as forças para que a proposta avance no tempo hábil e não comprometa as finanças da nossa educação básica mas por conseguinte a de educação superior também já que a gente está junto nessa para trabalhar para a educação básica e superior todas toda vez de qualidade pública e gratuita especialmente para os cidadãos de Minas Gerais obrigado obrigada Felipe nós vamos ouvir a presidenta do diretório central dos estudantes da Unimontes Alice então gente bom dia a todos a todas queria começar cumprimentando a mesa na pessoa da deputada professora Beatriz Serqueira e agradecer o convite também do deputado Cristiano para estar comprando essa mesa que é de grande importância nesse momento que a gente está passando no nosso país o momento de ataque a educação muito forte que a gente vem vendo com vários projetos que vão atacar a educação atacar a nossa vida enquanto estudante e principalmente atacar as minorias as pessoas jovens a juventude negra a juventude mais pobre que quer ingressar na universidade e que com esse ataque à educação vai ter cada vez menos oportunidade de estar dentro de uma universidade queria antes de começar mais aprofundar minha fala queria também fazer uma saudação aos estudantes que estão aqui hoje presentes queria saudar também os estudantes da Unimontes que é a minha universidade que hoje estão fazendo um ato na reitoria ocupando a reitoria contra a privatização das universidades um ato de grande importância que está acontecendo lá hoje e à tarde a gente vai unificar esse ato com o Instituto Federal com a UFMG com as universidades particulares do norte de Minas e fazer uma grande mobilização no centro da cidade de Montes Claros contra os cortes na educação e a gente vem debatendo muito lá dentro da Unimontes esse projeto futuro parece que é uma coisa que está distante da gente mas na verdade não é a gente sabe que o governo do Zema é um governo que já deixou claro que não é de interesse defender a Unimontes a UENG e que é um governo também com projetos de privatização para as universidades públicas que a gente tem aqui no estado de Minas Gerais a gente em Montes Claros assim que o Zema assumiu o governo a gente sofreu um corte de 30% dentro da Unimontes dentro da UENG então esse corte de 30% que o Bolsonaro colocou mais para frente para os IEFs e para as instituições federais a gente da Unimontes já tinha sofrido então a gente sabe que o projeto que o Zema tem para as universidades públicas do estado de Minas Gerais é um projeto muito parecido com o projeto do governo Bolsonaro então a gente tem que se unificar tem que fazer esse debate a PEC é de grande importância para esse momento para a gente intensificar essa luta e também estar cada dia mais nas ruas e também construir uma unidade com os professores com a reitoria das universidades a gente da Unimontes a gente vem construindo a luta junto com o DCE junto com o sindicato dos professores só que infelizmente a gente vem vendo vários retrocessos que muitas vezes a parte é até da reitoria da universidade a vice-reitora que está aqui representando hoje falou sobre a questão do ensino pesquisa e extensão da universidade mas ontem a gente teve uma reunião com o pró-reitor de extensão e que ele disse que vai 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 contra vai cortar a jornada estendida dos professores o que é um retrocesso para a pesquisa para o ensino para a extensão da nossa universidade e fora as outras questões que a gente vem vivendo lá dentro a gente está passando por um processo de estatuinte dentro da universidade e nesse processo de estatuinte existe proposta da reitoria de diminuir a participação de centros dos estudantes nos conselhos superiores o consul o sepex a gente vem sofrendo com vários cortes também de estagiários dentro da universidade o DCE antes tinha três estagiários e hoje a gente só tem dois estagiários e esses dois estagiários ainda vão ser cortados ou seja isso vem tirando a autonomia do movimento estudantil dentro da universidade e o que a gente faz de cobrança para a reitoria é que a gente esteja mais unificado nessa luta a gente está passando por um período difícil um período de corte de ameaça de privatização da nossa universidade enquanto a reitoria devia unificar a luta com os estudantes com os professores ela vem atacando a gente a cada dia mais que passa então a gente a gente do DCE vem levantando essa pauta esses atos que a gente vem construindo a gente vem denunciando essas questões e a gente quer que a nossa luta seja mais unificada seja mais seja unificada para estar mais forte e que a gente consiga barrar esses retrocessos que estão acontecendo tanto em esfera nacional tanto em esfera estadual e tanto os cortes que a gente vem tendo dentro da universidade e no mais é convocar todo mundo a estar nas ruas hoje não só hoje mas nas próximas mobilizações a lutar contra esses retrocessos que a gente vem vendo na educação no nosso país e saudar a audiência mesmo é de grande importância a gente está nesse momento aqui agora e acho que é só isso mesmo obrigado só isso é muita coisa muita coisa de luta muito obrigada Alice forte abraço também para toda a turma que faz a luta em Montes Claros fazendo a luta hoje no dia nacional de luta contra a reforma da previdência contra os cortes na educação também em juiz de fora se eu não me engano às 17 horas é o ato eu quero antes de passar a palavra para a nossa querida Adelina que foi secretária regional da SBPC fazer um cumprimento em nome da Leninha deputada estadual que é presidenta da comissão de direitos humanos da assembleia legislativa ela não está conosco porque ela também está numa outra frente muito importante de luta hoje em Brasília aconteceu a marcha das mulheres a marcha das mulheres indígenas e hoje tem a abertura e amanhã a marcha das margaritas então a deputada Leninha junto com a deputada Marília Campos está junto com a deputada Andréia de Jesus nossas deputadas estão em Brasília participando também desse momento fundamental de luta nossa enquanto mulheres fazendo a marcha em defesa da vida dos direitos e resistindo a todos os ataques que estamos sofrendo então a deputada Leninha eu conversei agora há pouco com ela pediu que eu transmitisse um forte abraço de luta dizendo que se soma a toda essa luta no primeiro semestre inclusive a primeira audiência que debateu a situação da Unimontes foi proposta por ela e aconteceu na comissão de administração pública aqui da casa então ela disse que se soma a todo esse processo de luta que nós estamos fazendo nós vamos aí nos dividindo em várias trincheiras para que nós estejamos fazendo a luta onde for necessário então deixo aqui o abraço da deputada estadual Leninha a toda essa nossa jornada de lutas e em defesa da PEC 26 que ela também é signatária dessa importante desse importante instrumento nós vamos ouvir Adelina mas me permita antes fazer uma consideração porque o debate sobre recursos financeiros quando existe previsão constitucional é porque a sociedade compreendeu a sua importância e a necessidade que o investimento não fique discricionário do governador de plantão porque o governador de quatro em quatro anos está aí o Estado continuará então por isso que inclusive nós defendemos políticas de Estado porque elas são duradouras e geracionais a Constituição de 88 ela de fato foi um avanço fundamental ao fazer a vinculação de receitas tanto educação quanto saúde toda vez que a gente tem ruptura democrática se nós fizermos aí um balanço histórico toda vez que há uma ruptura democrática um golpe uma das primeiras questões que eles fazem é a desvinculação de receitas então se nós analisarmos o período da ditadura militar vai ser um período em que a receita foi desvinculada do investimento na educação e toda vez que nós reconquistamos processos democráticos uma dos parâmetros inclusive da democracia é o retorno dessa vinculação constitucional daquilo que se arrecada vinculando a despesa do Estado então quando a constituição estabelece o mínimo não é discricionário não é o governo que decide se pode ou se não pode então é muito importante esse resgate porque nós estamos passamos a tratar uma determinação constitucional como uma orientação uma recomendação não é gente se está na constituição é obrigação se não cumpre nós estamos diante de um presidente de um governador que está descumprindo uma constituição federal ou uma constituição estadual então não é discricionário na semana passada quando nós retomamos as atividades aqui do segundo semestre nós já fizemos o questionamento o governo de Minas no primeiro semestre e eu fiz essa referência porque foi feita a referência à educação básica no primeiro semestre o governo de Minas não investiu o mínimo constitucional em educação deveria estar investindo 25% está lá na página da fazenda da secretaria de fazenda do estado 17,45% não é discricionário o governo não investe se quiser porque nós estamos falando do que foi arrecadado o percentual que está na constituição para investimento em pesquisa ou para o investimento na universidade do estado é do que se arrecada não é não então não é discricionário assim arrecadou 25% de determinados impostos obrigatoriamente tem que ser investidos em 12% obrigatoriamente tem que ser investidos em saúde não é uma opção não é uma recomendação e neste caso não se pode dizer que não tem o dinheiro porque nós não estamos falando de algo que não foi arrecadado os 25% os 12% os 2% são todos percentuais daquilo que caiu no cofre caiu na conta então é muito importante esse processo porque nós não podemos chegar ao final do ano com uma maquiagem para empenhar recursos e aí o tribunal de contas vai fazer outro termo de ajustamento de gestão de conduta seja lá do que for para dar condições ao governo de ficar sem cumprir o mínimo constitucional então vocês me desculpem essa interrupção no andamento dos trabalhos mas quando se fala de educação nós estamos falando de recursos vinculados então não é desejo não é vontade não faz se eu puder se eu quiser a não ser que mude a constituição a iniciativa do deputado Cristiano Silveira ela é fundamental para impedir que o Estado fique com o dinheiro que não é dele o dinheiro já tinha que ir para a pesquisa mas como o Estado não faz o seu dever constitucional de fato nós temos que ser propositivos não basta só fazer a resistência ou a denúncia qual é o mecanismo para fazer com que o Estado perca essa condição de ficar com que não lhe pertence a proposta de emenda constitucional 26 articulada pelo deputado Cristiano Silveira para que ele não possa mais ficar com aquilo que não lhe pertence então é importante a gente recuperar esse processo porque em tempos de emenda constitucional 95 do congelamento dos investimentos por 20 anos há uma disputa do setor privado com no orçamento público cada vez mais as políticas educacionais na América Latina estão sendo definidas escritas e muitas vezes administradas no setor público por empresas da educação por conglomerados que vem administrar o setor público com interesses privados então essa disputa de orçamento ela está no nosso ambiente nesse espaço de discussão eu quero dizer que nós sabemos disso e nós vamos fazer a disputa para que o dinheiro público fique onde tem que ficar que é na universidade pública na educação básica pública para isso o parlamento é fundamental e essa audiência pública também constitui um elemento fundamental para finalizar Adelina eu me lembrava que enquanto eu ouvi as considerações que governar é fazer escolhas eu recebi ontem deputado Cristiano esse folder nós todos recebemos é institucional assim todos recebemos é do Instituto Brasileiro de Mineração por que eu me lembrei dele porque aqui tem patrocínio diamante patrocínio ouro patrocínio prata patrocínio bronze onde o governo de Minas está não é no prata não é no bronze não é no prata é no patrocínio ouro não sei se vocês sabem vai aumentando o valor o patrocínio é isso aumentando o valor e qual foi a minha surpresa ao ver então que o governo de Minas está no patrocínio ouro patrocinando uma exposição que vai discutir um congresso brasileiro de mineração que tem como patrocínio diamante a Vale isso é uma opção de onde colocar dinheiro porque enquanto eu recebi isso aqui e todos os deputados receberam não estou eu sei que o governo Zema é um governo que se alinha a esses pensamentos empresarial não é isso que eu estou discutindo que eu estou discutindo que enquanto o dinheiro veio para cá os nossos alunos da educação básica lá de Minas Novas da escola estadual Dom Cabral de Belo Horizonte lá da escola de Monte Carmelo que foram medalhistas na Olimpíada Matemática Sem Fronteiras colocando a excelência da educação básica pública só conseguiram ir para o Matemática Sem Fronteiras a etapa mundial que foi em Taiwan e outra agora na Tailândia com vaquinha fazendo rifa fazendo feira vendendo nos pedindo recursos dos nossos próprios salários aqui que nós ajudamos enquanto está o patrocínio ouro num evento que a mineradora que lucra 6,8 bilhões de reais perdão 6,8 bilhões de dólares por ano que paga ao seu presidente 23 milhões de reais por ano de salário é o presidente da Vale recebeu isso de salário no ano passado poderia sozinha ser o patrocínio diamante ouro prata bronze então é uma opção e nós estamos aqui para fazer a disputa da opção pela educação pública pelo financiamento da pesquisa ciência e tecnologia e das nossas universidades públicas todos nós temos posição inclusive aqueles que dizem que não tem posição estão se posicionando então nós queremos o patrocínio ouro prata diamante bronze é na universidade pública na FAPEMIG na educação básica pública deixa que a prata ouro e bronze da iniciativa privada já tem dinheiro da iniciativa privada para fazer o seu financiamento quero passar para Adelina nossa até outro dia secretária da SBPC desculpa me estender me estender porque eu estou com esse bem gado de água beijão os meninos vou fazer a caquinha boa tarde a todos agradeço o convite para fazer parte dessa mesa dessa audiência pública agradeço ao grande empenho da deputada Beatriz Serqueira e de toda a comissão de educação ciência e tecnologia que tem sido grandes parceiras dos pesquisadores mineiros nesse momento agradeço muito ao deputado Cristiano Silveira que propôs essa PEC 26 de 2019 que no meu entender deveria ser desnecessária uma vez que cumprir a Constituição é obrigação de todo governante para mim o que está na Constituição é para ser cumprido mas se precisamos de uma PEC vamos lutar pela PEC então agradeço por ele ter proposto e agradeço ao professor Cleiton que estava aqui presente acho que não está mais por todo o empenho também dele no lançamento da frente parlamentar em defesa da ciência e tecnologia de Minas Gerais na verdade o que nós todos estamos fazendo aqui é defendendo o estado de Minas Gerais é defendendo a ciência e tecnologia e a educação do estado de Minas Gerais na hora que se fala em ciência e tecnologia investimento em ciência e tecnologia a gente fala também investimento em educação para ciência e tecnologia na hora que alguém faz pesquisa numa universidade obviamente que tem envolvido alunos de mestrado doutorado pós-doutorado iniciação científica em todos os níveis são indivíduos que estão sendo formados bem formados para levar o método científico para onde eles forem são indivíduos que vão fazer grande diferença no seu local de trabalho seja ele na universidade fora da universidade na empresa onde ele estiver só produzindo conhecimento que a gente pode gerar novos conhecimentos aprendendo a fazer conhecimento aprendendo que cada um é responsável por gerar conhecimento é que você se desinibe e gera conhecimento bom essa PEC 26 de 2019 na verdade fazendo um paralelo com a FAPESP já que a gente sempre faz o paralelo da FAPEMIG com a sua irmã rica a FAPESP em 1983 a FAPESP teve também uma alteração propôs uma alteração para garantir os repasses mensais a FAPESP foi feita uma emenda constitucional em 1983 a partir de 1983 os repasses de 0,5% eram feitos mensalmente baseado no que era arrecadado no mês anterior então até hoje é repassado mensalmente 1% do que foi arrecadado no mês anterior é isso que nós queremos para Minas Gerais a outra coisa é que esse 0,5% que era garantido pela constituição do estado de São Paulo em 1989 passou para 1% quem já era nascido nessa época lembra que em 1989 a gente tinha a crise do petróleo tinha inflação de 200% em torno de 200% por ano sabe muito bem o que é isso a maioria não era nascido mas quem já era nascido como eu se lembra muito bem do que acontecia era uma época muito crítica uma época que o Brasil ainda não tinha se aberto mas em seguida ia se abrir para as importações antigamente tinha o produto nacional uma proteção ao mercado nacional logo em seguida em 92 93 se abriu para importação se a FAPESP não tivesse feito grande investimento tivesse recebido um aporte grande de recursos ela não daria conta de responder a esse desafio que foi lançado com a abertura para as importações então sempre pensando adiante você vai fazendo com que a população seja instruída se forme pessoal com qualificação para responder às demandas é isso que Minas precisa fazer nesse momento então estamos numa fase crítica por que que está numa fase crítica por que que tem tanto déficit é porque se gastou muito não se alguém se lembrar nas últimas duas décadas a lei Candir que isentou de ICMS as exportações prejudicou muito os estados que exportam muito como o estado de Minas Gerais o estado do Pará que exportam muito minério esse minério é exportado sem ICMS e o país o Brasil que está lucrando com as exportações deveria repassar para o estado de Minas Gerais então existe uma proposta de que os 135 bilhões que o país deve ao estado sejam pagos isso já faz tempo esse ano se voltou a pedir que esses 135 bilhões sejam pagos eu não sei em que pé que está isso na atual conjuntura não sei o que que o governo do estado de Minas Gerais tem feito em relação a isso eu sei que tem feito gestões principalmente a Assembleia Legislativa mas parece que também o Executivo está tratando disso isso resolveria grande parte dos problemas que hoje enfrentamos então na verdade não é que o estado é pobre o estado ficou pobre porque ele tinha um planejamento para fazer para manufaturar o minério de ferro então aqui foram instalados siderúrgicas para isso aqui foram foram trazidas indústrias automobilísticas para isso de repente com a isenção de ICMS para exportação ficou barato exportar ficou mais barato exportar do que manufaturar aqui e lucrar com isso então é isso que a gente tem que ter em mente que o conhecimento pode mudar tudo o conhecimento e a manufatura desse minério de ferro poderia mudar a política do estado a situação econômica do estado a gente está numa fase crítica não é o estado de Minas Gerais são 12 universidades federais então tem a UENG e a Unimontes que tem cerca de 25 a 30 mil estudantes juntas acho que é mais ou menos isso não é Lavínia? são 180 mil estudantes do estado de Minas Gerais estudantes universitários são pagos pelo governo são mantidos vamos dizer no sistema federal 180 mil estudantes estão nessas 12 universidades federais além disso tem 35 mil estudantes de pós-graduação mestrados e doutorados então essas 12 universidades são um aporte de recursos do governo federal para Minas Gerais que na verdade o estado não tem que gastar para fazer a manutenção só gasta com só teoricamente gastaria com a manutenção da Unimontes e da UENG é muito pouco comparado por exemplo com o estado de São Paulo que grande parte dos estudantes estão nas escolas estaduais e não nas federais a maioria dos estudantes estão na USP Unesp Unicamp nas três universidades estaduais então o estado já está já tem esse aporte são 20 mil professores contratados nessas duas universidades federais sem contar os institutos federais então o aporte de recursos para as universidades é grande o que se precisa para isso o que se precisa para fazer pesquisa nessas duas universidades além da Unimontes e da UENG é do aporte da FAPEMIG para manter a pesquisa então os 300 milhões que seriam garantidos pela LDO pode ser que tenha uma redução de expectativa pode ser que não se arrecade 300 milhões ou 297 milhões pode ser que se arrecade um pouco menos mas de qualquer forma mesmo que se arrecade 300 milhões é nada comparado com os 10 bilhões que vem para as universidades federais 10 bilhões de reais o governo recebe por ano para manutenção das suas escolas federais é dessa ordem mais ou menos a grandeza 300 milhões é nada seria nada se o estado aproveitasse todo esse conhecimento esse poder de gerar conhecimento de poder gerar inovação formação de recursos humanos e aproveitasse melhor isso investe em pesquisa que esses pesquisadores dão o retorno esses 20 mil pesquisadores mais os seus 35 mil estudantes de pós-graduação e mais os inúmeros estudantes de iniciação científica iniciação científica júnior dariam a resposta então poderia mudar completamente a cara do estado de minas gerais a política econômica do estado de minas gerais a matriz econômica do estado com investimento em ciência e tecnologia então vamos produzir aqui produtos que estejam alto valor agregado e não exportar minério de ferro como está sendo feito e nas condições que a gente sabe muito bem nem imposto arrecada com essa exportação de minério de ferro que deixa só desastres ambientais para o estado então esse é um problema bastante sério para o estado bom então em momento de crise o que se faz investe-se em ciência e tecnologia é isso que os países mais desenvolver que se desenvolveram bem como o Beirão falou como a Coreia por exemplo fizeram o Japão fez isso depois da guerra que perdeu a guerra geralmente quando se perde uma guerra você tem que procurar forças para fazer diferente então foi isso que São Paulo fez quando perdeu a revolução de 32 foi isso que o Japão fez quando perdeu a segunda guerra mundial e é isso que tem sido feito quando em situações de graves crises econômicas por alguns países só para terminar só para lembrar bom então de forma geral a situação se torna é crítica no estado de Minas Gerais e se torna mais crítica com os cortes de recursos federais para as universidades federais com o corte dos recursos federais para o CNPq e para a CAPES até o momento até esse momento 88% do que o CNPq recebeu já foi gasto o orçamento do CNPq não dá para pagar bolsas até o fim do ano e a hora que se fala de bolsas são bolsas para a gente que está fazendo pesquisa não é gente que tenha outro emprego não são estudantes de mestrado e doutorado que estão lá eles se dedicam integralmente a fazer a pesquisa e as bolsas significam isso significam salários então a situação da FEPMG é grave a do CNPq é grave a da CAPES é grave da FINEP é grave e das universidades federais é gravíssima então nesse momento temos que resistir temos que propor soluções e temos que propor soluções que façam com que o estado resista e cresça e é isso a gente está querendo contribuir para isso então obrigada a todos pela atenção muito obrigada Adelina eu quero passar a palavra agora para a deputada estadual Ana Paula que a sua assessoria esteve conosco ela estava cumprindo tarefas em outra comissão mas agora nos deu a honra da sua presença para participar aqui dos debates conosco bom dia a todos que não almoçaram ainda boa tarde aos que já almoçaram eu sou de bom dia viu gente quero saudar aqui a todos na presença da nossa presidente aqui da comissão de educação deputada Beatriz parabenizar aqui o deputado Cristiano pela iniciativa de levantar essa temática e promover essa discussão saudar a todos os mestres professores doutores os alunos também aqui presentes dizer para vocês que minha passagem aqui é breve me desculpar por não ter podido estar aqui no início da discussão eu estava agora acompanhando a comissão de constituição e justiça que sou membro efetivo e a gente tinha lá projetos importantes na pauta hoje inclusive projetos de minha relatoria e dizer para vocês que eu acompanho aqui também a frente em defesa da pesquisa ciência tecnologia sou uma defensora também da educação acredito no processo de educação e nós estamos passando por uma fase difícil no país de uma forma geral tantas falas que desmerecem a pesquisa que desmerecem o nosso desenvolvimento e que certa forma semeiam aqui a nossa dúvida e a nossa desesperança num governo que não acredita na pesquisa que não acredita na ciência na tecnologia na educação então vim aqui dizer para vocês que vocês têm aqui na casa também uma parlamentar comprometida com a luta de vocês com essa causa e eu tenho certeza que um país que preza pelo desenvolvimento ele preza pela educação básica pela educação de qualidade pela ciência tecnologia e pesquisa então é mais uma breve saudação final de audiência não é hora de muitos discursos sei que vocês já percorreram por diversas pautas tem aqui a equipe da minha assessoria que está acompanhando a comissão desde o início mas reafirmar com vocês o meu compromisso aqui na casa legislativa boa parte dos processos que nós precisamos evoluir e garantir passa por essa casa legislativa passa pelo parlamento e vocês têm aqui mais uma pessoa que é parceira de vocês que é comprometida com essa causa e que vocês podem contar ok obrigada presidente obrigada deputada Ana Paula que é também da comissão de educação aqui da nossa assembleia nós vamos ouvir agora então dando sequência a Mariana que é diretora da Associação Nacional dos Pós-Graduandos Boa tarde a todos e a todas que estão presentes meu nome é Mariana eu sou diretora da Associação Nacional de Pós-Graduandos e coordenadora geral também da Associação de Pós-Graduandos da PUC Minas primeiro eu queria saudar a mesa a pessoa da deputada Beatriz e também cumprimentar e paralelizar todos os outros deputados que são da frente eu já acompanho aqui as outras audiências junto com a Beatriz e eu acho que para aqueles que estão a primeira vez a gente já teve três ou quatro reuniões e é muito importante a gente paralelizar todas essas pessoas que estão fortes na luta pela educação e ciência tem outras pessoas aqui que não só deputados mas também o professor Luciano reitora Lavínia Adelina a própria Luana a gente está se encontrando constantemente para essa pauta fazendo e mobilizando a população eu acho que eu não vou me prolongar muito aqui porque todos os camaradas que falaram antes já falaram muito bem mas eu acho que tem uma questão que é central embora a gente tenha discursos diferentes um pouco diferentes em âmbito estadual e em âmbito federal se de um lado a gente tem um discurso mais chulo no âmbito federal e do outro um discurso mais técnico a gente não pode esquecer que o projeto político é o mesmo o projeto político e econômico de ambos tanto do governo Bolsonaro quanto do governo Zema é de privatização da educação e da ciência a gente não pode esquecer disso mesmo que sejam discursos diferentes na prática eles querem privatizar nossas universidades privatizar a educação pública e isso para favorecer 1% da população e isso para deixar que nossas universidades não sejam democráticas inclusivas igualitárias para barrar um pensamento crítico nós tivemos essa semana já uma nota da CAPES que negava um projeto de pesquisa porque tinha cunho político ambos os governos eles querem favorecer não é a população em geral não é os estudantes não são os pesquisadores por mais que tenha um discurso técnico por mais que não fale tanta bobagem quanto o governo federal a gente precisa prestar atenção e a gente precisa conversar com a população sobre isso qual é o projeto de universidade que nós queremos e nós já escolhemos nós já escolhemos também um projeto um projeto econômico a FAPMIC veio aqui e falou muito bem nós temos um projeto econômico que é um projeto de investimento em educação e pesquisa a gente acredita que não pode ter cortes nisso podemos cortar privilégios de outras partes principalmente do próprio governo que veio com o discurso de novo que veio com o discurso de que tiraria privilégios dos deputados eleitos do próprio governador mas que não cortou que está cortando da educação e da saúde e a gente precisa discutir isso com a população e nós já estamos discutindo nós já fizemos dois atos enormes e vamos fazer mais um hoje então o que a gente precisa é ir para as ruas é continuar com as nossas aulas públicas nós precisamos mostrar que nós temos sim um projeto de educação nós temos um projeto econômico inclusivo e democrático e nós não podemos dar nenhum passo atrás então eu gostaria de parabenizar mais uma vez essa comissão a todos que estão presentes que a gente vem se encontrando muito esse ano e nós vamos continuar encontrando e nós vamos continuar mobilizando a camarada também do DC da Unimonte foi muito acho que a fala dela foi muito completa mostrando também como que as universidades elas são um polo de desenvolvimento das cidades a gente precisa delas onde elas estão porque elas são inclusivas então eu convido a todos a saírem agora acho que está todo mundo cansado querendo almoçar mas ir direto a gente precisa também até terminar para poder se concentrar para o ato e continuar a partir de hoje conversando com a população conversando com os professores fazendo aulas públicas mobilizando a gente precisa disputar o discurso político porque a gente tem um e eu tenho certeza que o nosso é muito mais democrático e igualitário do que o deles então vamos para a rua hoje a aula é na rua daqui a pouco aliás em vários locais já começaram as aulas na rua em defesa da educação as mulheres indígenas marchando em Brasília nós agora vamos ouvir o sindicato dos professores das universidades federais de Belo Horizonte Montes Claros e Ouro Branco o professor Sebastião Obrigado Obrigado meu nome é Sebastião de Pado eu sou secretário geral dos sindicatos docentes da UFMG e do Campo Soro Branco eu também gostaria de saudar a comissão de educação ciência e tecnologia da Assembleia Legislativa e agradecer por essa importante iniciativa saudar o deputado Cristiano Silveira deputado Cleiton deputado Ana Paula são os deputados que acompanharam essa audiência pública a reitora vice-reitora das universidades estaduais professores pesquisadores estudantes principalmente estudantes aqui presentes bom a gente sabe que a situação é gravíssima nunca a universidade pública foi tão atacada humilhada como atualmente nós vimos cursos que ensinam a pensar a entender os mecanismos da sociedade sendo considerados desnecessários recentemente segundo a plataforma observatório do conhecimento 38 bilhões já foram cortados dos institutos federais de ensino superior desde 2014 38 bilhões esse ano vocês se lembram daquela entrevista do chocolatinho 2 bilhões foram cortados de verbas que são usadas para manutenção de instituições federais e universidades só que não são chocolatinhos essas verbas deveriam ser mais usadas como arroz ou feijão elas são extremamente necessárias são verbas que pagam limpeza pagam segurança pagam bolsas pagam monitorias comprometendo totalmente o segundo semestre das universidades públicas um acordo que foi feito durante a reforma da previdência de pagamento de 1 bilhão que viria para instituições federais ele não foi cumprido até hoje nós vemos na imprensa nessa semana que parte das emendas parlamentares vieram 1 bilhão veio da educação foi corte da educação pesquisa do INPE que mostra seu desmatamento na Amazônia foi desacreditada recentemente sendo o presidente do INPA mandado embora pesquisas respeitadíssimas do mundo inteiro e a tecnologia do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais Bom em julho tivemos outra bomba contra nós o chamado programa Futures nesse momento tem mais de mil estudantes professores na UFMG no auditório discutindo esse programa esse é um programa que propõe a atração de recursos próprios pelas instituições federais via um acordo entre uma organização privada organização social e a universidade as universidades e institutos federais colocando um gestor paralelo dentro das instituições federais e mais grave ainda ele tenta cria propõe um fundo de investimento de natureza privada cursos e recursos serão próprios da própria universidade como terrenos direitos e bens inclusive matrículas e mensalidades de pós-graduação lá do censo bom fica claro nesse programa Futures que funções acadêmicas de pesquisa ensino e extensão que não são diretamente consideradas como de impacto financeiro para o mercado financeiro vão ser desconsideradas ele acena com a flexibilização da emenda constitucional 95 a lei da teto dos gastos vocês se lembram que corta a perna do estado brasileiro corta os nossos investimentos é claro que nós queremos a revogação imediata então ela passa longe desse programa nós queremos a revogação imediata da emenda constitucional 95 tem que lembrar que várias das iniciativas desse programa já são feitos pelas instituições federais nós fazemos acordos com órgãos públicos com empresas privadas o Futures foi recentemente rechaçado por uma assembleia por unanimidade dos professores dos docentes da UFMG e pelos conselhos universitários da UFMG e também de outras universidades como a UFRJ e outras e outras bom aqui já foi falado vários sucessos das instituições públicas 95% da pesquisa feita nas instituições públicas como foi falado para o deputado Creiton na verdade poderia chegar a 100% nós temos na UFMG dois hospitais universitários atendimento odontológico argumentos de eficiência são absurdos das dez primeiras universidades da América Latina cinco são públicas brasileiras entre as vinte melhores dez são públicas brasileiras o gasto por aluno é menor do que a média da OECD e deveria ser maior pela desigualdade no Brasil em 98 a gente tinha 400 mil alunos hoje a gente tem mais de um milhão e cem mil estudantes triplicamos o número de estudantes e tem que lembrar que o estudante universidade pública das instituições públicas são pobres 65% deles vem de famílias que ganham até um salário mínimo e meio e tem que lembrar que já foi lembrado essa espetacular interiorização das instituições públicas agora em relação a Minas eu gostaria de lembrar o seguinte da constituição mineira artigo 211 o estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico a pesquisa difusão e capacitação tecnológica parágrafo primeiro a pesquisa básica receberá tratamento prioritário do estado parágrafo terceiro o estado apoiará a formação de recursos humanos na área de ciências de pesquisa e tecnologia e considerará aos que delas se ocupem meios e condições especiais de trabalho artigo 212 o estado manterá a entidade de amparo e fomento da pesquisa FAPMIG lhe atribuirá dotações e recursos necessários a serem por ela privativamente administrados correspondente a no mínimo 1% da receita orçamentária aos quais serão repassados em parcelas mensais a 112 além do não cumprimento do artigo 202 da constituição de minas que dito repasse dos 1% como mencionei em 12 parcelas obrigação não cumprida como foi lembrado aqui em diferentes governos durante os últimos anos temos que lembrar também da lei 22.929 que introduz outra perda para a FAPMIG segundo essa lei dos 1% das receitas orçamentárias atribuídas à FAPMIG 40% deste valor será destinado ao financiamento de projetos envolvidos em instituições estaduais sendo que 65% para projetos de tecnologia e ciência da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e 15% para outras secretarias ou seja do 1% que a gente não recebe 40% é retirado para projetos de outras secretarias apenas um quinto desse valor seria para as universidades estaduais a lei orçamentária ordinária para 219 prevê este ano repasse 297 milhões a FAPMIG como mencionou o deputado Cristiano sendo até recentemente na última audiência que eu vim aqui apenas 6,5 milhões repassados mensuais então essa última informação que eu tenho ou seja pouco mais de um quarto 25% o resultado é que a gente chegou a uma situação absurda que projetos foram aprovados há 3 anos os professores receberam mensagens da FAPMIG dizendo que deveriam enviar o relatório sendo que esses recursos nunca foram repassados é a primeira vez no edital da FAPMIG da edital de bolsa de iniciação científica da UFMG que a gente não tem as bolsas da FAPMIG esse ano bom o que você vê na universidade desânimos estudantes professores desanimados alguns procurando ir para o exterior concluindo apoiamos e saudamos a PEC 26 2019 deputado Cristiano Silveira que transforma em crime de responsabilidade o não repasse constitucional de 1% para a FAPMIG e os 2% para as universidades estaduais conclamamos os deputados dessa frente a realizarem uma segunda emenda ou a forma técnica melhor para revogar cancelar o artigo 17 da lei 22.929 é urgente que os 40% dos recursos previstos pela FAPMIG retornem para projetos avaliados e definidos pela própria FAPMIG como estabelecido pelo artigo 212 e que esteja a serviço da pesquisa e formação de Minas Gerais a diretoria do sindicato a diretoria do sindicato conclama a todos e todas se envolverem nesse debate se mobilizarem a FAPMIG é a nossa mais importante agência de fomento o desenvolvimento da ciência tecnologia e inovação bem como a produção de conhecimento e educação de Minas Gerais estão vinculados de forma essencial ao fortalecimento e à distância do FAPMIG hoje estaremos nas ruas protestando contra a injusta reforma da Previdência que retira direitos dos mais pobres dos servidores públicos em defesa da educação federal e estadual e contra o programa Futures que desobriga o Estado de responsabilizar-se pela autonomia financeira das instituições federais de ensino superior conclamamos a toda a sociedade a se juntar a nós neste protesto hoje às 16 horas encontro aqui concentração na Assembleia Legislativa e defender o seu patrimônio a Universidade Pública Federal e Estadual e os Institutos Públicos de Educação Superior obrigado acho que é o nosso que agradecemos a presença da PUBIC conosco já coloque na agenda 9 de setembro nós faremos o debate aqui na Comissão de Educação sobre o programa do governo federal nós vamos designar venda-se precarize-se terceirize-se tem várias discussões para serem feitas e nós Sebastião faremos uma nós chamaremos o MEC nós queremos que o MEC venha debater o seu programa com a população mineira para que nós possamos debater o conteúdo queremos discutir aqui é um espaço aqui é um lugar da discussão a política é um lugar por excelência que tem que ser da discussão quem não quer discutir as coisas não somos nós nós queremos discutir absolutamente tudo inclusive aquilo que nós discordamos nós precisamos conversar sobre aquilo que nós discordamos temos que debater tudo isso que impacta na vida das pessoas nós vamos ouvir o professor Luciano Mendes que é secretário regional da SBPC que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência Bom dia a todas bom dia a todos bom dia não boa tarde boa tarde já há uma hora e vinte eu queria inicialmente cumprimentar a professora Beatriz pelo excelente trabalho que tem realizado à frente da Comissão Educação, Ciência e Tecnologia ao professor o professor Christian pelo projeto da PEC fundamental para a gente pelo professor Cleiton pelo trabalho que está realizando à frente da da frente de defesa da pesquisa Ciência e Tecnologia do Estado Lavinia Ilva os colegas estudantes os Patrick da Uni em nome do qual eu saldo todos os outros colegas que estão aqui participando eu queria eu vou fazer a minha fala vai ser intervenção breve eu sou o novo secretário da SBPC aqui em Minas e tenho o difícil trabalho da continuidade ao excelente atividade aí da professora Adelina Reis eu queria iniciar lembrando algo que a Beatriz disse logo no início a gente está nesse momento muito mais do que disputando Educação e Ciência e Tecnologia a gente está diante de uma disputa por projeto societário por projeto de civilização as propostas as propostas têm sido realizadas pelo governo federal e seus congêneres nos diversos estados da federação têm exprimado pela violência pela extrema violência contra os seres humanos sobretudo aqueles mais vulneráveis mas também pelos demais entes vivos do planeta assim é fundamental que a gente lembre isso e o próprio planeta está em questão aquilo que tem se feito em termos do uso de agrotóxico da autorização de invasão nas terras indígenas na depredação do meio ambiente tudo isso tem significado algo que é fundamental que a gente lute contra é fundamental que a gente se organize para isso então não é só ciência e tecnologia mas todo esse projeto de civilização nós estamos num momento em que já foi dito aqui o elogio a ignorância e obscurantismo passam a ser formas de atuação permanente do governo federal e de vários dos seus aliados nos estados então é fundamental essa audiência é fundamental tem sido fundamentais as diversas audiências para discutir a situação aqui de Minas e eu concordando com os vários colegas as várias colegas que me antecederam eu vou dedicar a minha fala muito mais nesse aspecto de organização ou seja tentar pensar para frente como que a gente pode fazer eu acho que uma das dimensões fundamentais que a gente tem do âmbito do estado é a capilaridade das nossas instituições se a gente pensar a distribuição das nossas diversas instituições de ensino superior pelo território mineiro a gente tem uma imensa capilaridade eu sempre digo que não há instituição mais capilar no território do que a escola e não há instituição do ponto de vista do ensino superior não há mais capilaridade do que aquela abarcada pelas nossas instituições de ensino superior então é fundamental que a gente use essa capilaridade para atuar no território nessa perspectiva eu acho que é fundamental que a partir dessa capilaridade como já foi dito aqui várias vezes é super importante que a gente mobilize a população a luta em defesa da FAPMIG da Unimontes da UENG das demais instituições de ensino superior mineiras as públicas é de toda a população é especialmente nossa professores alunos pesquisadores gestores deputados e deputadas comprometidos com o bem comum agora é fundamental que além disso a gente mobilize a população se a gente pensar o impacto do orçamento das nossas instituições nos municípios em que elas atuam é um impacto muito significativo boa parte das vezes nem os prefeitos nem as câmaras municipais tem consciência disso muito menos a população então é fundamental que a gente articule uma forma de dizer isso para a população dizer isso para esses gestores municipais também onde estão alocados as nossas diversas instituições então eu penso que uma da tarefa que nós temos uma das tarefas fundamentais é organizarmos para dialogar com essa população dialogar de forma permanente por isso eu acho que é importante hoje a gente fortalecer uma rede de comunicação pública da ciência que já existe organiza as instituições de pesquisa boa parte das universidades mineiras acho que é fundamental que a UENG retorne a essa rede que a Unimonte entre que eu acho que não está ainda e que a gente consiga fazer com que essa rede possa articular uma rede de comunicação cada vez maior praticamente todas as nossas universidades tem rádio muitas tem televisão boa parte tem jornal é fundamental então que a gente mobilize isso que a gente já tem que é um conjunto expressivo de profissionais que nós já possuímos as nossas instituições para dialogar com a população para fazer com que a população conheça o importante trabalho das nossas instituições agora me parece também que é fundamental que a gente capture outros sujeitos para essa luta não basta que nós apenas lutemos eu tenho conversado muito com o professor Evaldo Villela presidente da FAPEMIG e falando com ele é fundamental que a gente ache algum empresário alguma empresária que vem a público dizer que fazer pesquisa é fundamental porque até hoje nós não temos visto esses sujeitos que se beneficiam muito da pesquisa que é aqui realizada nas várias áreas virem a público isso é fundamental que a gente consiga mobilizar outros sujeitos muitas vezes é difícil mas é fundamental nesse sentido como encaminhamento me parece que seria importante que a gente além de fazermos essas grandes manifestações como já fizemos e vamos fazer outras hoje que além de fazermos as audiências talvez a gente pudesse fazer Beatriz pudéssemos fazer era uma reunião aqui que tem sido a nossa casa de articulação para definir estratégias de atuação conjuntas e a gente podia fazer isso com todos aqueles que nós congregamos aqui hoje aqueles que tem participado sistematicamente das nossas reuniões para pensarmos uma estratégia de atuação no território ou seja nós temos aqui DCEs organização de professores de funcionários e redes de comunicação que atinge todo o território então me parece que fazermos uma reunião de articulação de definição de estratégia comum de atuação nesse território é fundamental eu sei que a luta é imediata nossas instituições em boa parte estão perigando fechar nos próximos meses mas nós não podemos perder de vista a luta estratégica o momento estratégico dessa luta no território é o ano que vem nas eleições nós temos eleições municipais é fundamental que a gente consiga dialogar com a população com os prefeitos com as câmaras municipais sobre o impacto dos cortes dos sucessivos cortes do governo estadual e do governo federal nas instituições que atuam nos seus respectivos municípios esse corte a gente sabe tem um impacto imediato na questão dos empregos dos serviços oferecidos por essas instituições e a média e longo prazo certamente com aquilo que já foi dito aqui por vários colegas na cessação da investigação científica e da inovação baseada nessas investigações então me parece que a sugestão que eu deixo em nome da SBPC regional a SBPC congrega tantos pesquisadores ela congrega também outras organizações de pesquisadores sociedades científicas então a perspectiva e a vontade é que a SBPC possa se somar a esse esforço de organização para a atuação no conjunto do território mineiro para que essa nossa ação seja uma ação efetiva na defesa da ciência da tecnologia e sobretudo a partir da ciência e tecnologia na defesa de um projeto societário em que a gente possa um dia não termos a estatística triste várias foram ditas aqui eu queria trazer apenas mais uma que eu vi ontem não sei se foi publicada ontem que oito sujeitos do mundo detêm uma riqueza maior do que 3 bilhões e 200 milhões de pessoas então se a gente não articular a ciência e tecnologia a defesa de um outro projeto societário nós não iremos muito longe portanto pensar ciência e tecnologia é pensar também um projeto político um projeto cultural que avance no território mineiro e certamente no território brasileiro propondo um outro projeto contrário a esse que tem sido sistematicamente nos apresentado imposto pelo governo Bolsonaro e pelos seus vários articuladores nos estados então obrigado Beatriz mais uma vez pelo convite e pela força que tem dado a essa discussão aqui no estado obrigada Luciano já assumo a tarefa de nós articularmos essa reunião para que nós possamos pensar essas táticas e estratégicas no campo da ciência pesquisa e tecnologia dizer ao professor Sebastião que a solicitação que ele traz da PUB em relação ao artigo 17 da lei que o senhor citou eu já tinha assumido o compromisso com a SBPC e com a FAPMIG e já apresentei o projeto de lei para a revogação do artigo conforme eu assumi o compromisso no semestre passado passei o número do projeto qual é? até eu esqueci já número do projeto não é que é Beatriz você está revogando esse artigo o projeto é o projeto lei 534 que está em tramitação na comissão de constituição e justiça era um compromisso que eu tinha assumido com a SBPC com a FAPMIG foi uma demanda que nos trouxe que foi trazida de forma muito coletiva nós não somos aqui iluminados que vamos pensando fora da realidade a partir da realidade concreta que a gente faz a política pelo menos é o nosso caso não é deputado Cristiano? então nós vamos dar continuidade vamos ouvir o Ian que é presidente do diretório acadêmico da UENG de Ituiutaba muito bem-vindo Ian temos vários professores e professoras de Ituiutaba que daqui a pouco chegam para a Assembleia do Sindhute para o nosso grande ato em defesa da educação boa tarde eu quero cumprimentar a mesa boa tarde eu quero cumprimentar a mesa na presença do deputado Cristiano Silveira quero cumprimentar os presentes na presença da Jordana que está aqui presente grande companheira de luta e venho trazer a vocês a realidade que a gente vive na Universidade do Estado de Minas Gerais hoje hoje na Universidade de Minas Gerais a gente vive com algumas unidades que estão em estados muito precários a gente tem estudantes que estão sendo eletrocutados dentro de sala de aula porque algumas salas estão algumas salas estão com fiação para fora e o que acontece a gente vive em um estado precário dentro da nossa universidade e o nosso governador Zema ele só quer cortar mais ainda o recurso que a gente tem dentro da nossa universidade essa PEC é muito importante para mostrar que o governo ele não vai poder mais cortar os recursos que estão aí esses recursos são essenciais as universidades que a gente tem no estado de Minas como a UENG e a Unimontes ela influencia muito no recurso financeiro que tem nessas cidades desde 2015 quando a UENG estadualizou em Ituiutaba a cidade de Ituiutaba se desenvolveu financeiramente chegou outros recursos pessoas de outros estados eu sou um aluno que venho do estado da Bahia para a cidade de Ituiutaba e chegando lá como outros alunos que vêm do estado de São Paulo trouxe os recursos da minha família para lá para essa cidade então essas universidades são muito importantes a gente tem que estar sempre na luta por essas universidades o que o Zema quer fazer com essas universidades é sucatear e privatizar isso aí é o que ele quer fazer também com a Copasa Semig Codemig que são entidades que trazem muito lucro que trazem muitos recursos para o estado de Minas Gerais então eu digo para todos vamos estar sempre na luta os estudantes da UENG não vão deixar que o Zema sucateia a nossa universidade a gente vai estar sempre na luta e é isso obrigado a todos UENG resiste Unimonte resiste e FAPEMIG resiste muito bem muito obrigada nós vamos ouvir agora o Jorge Gabriel que é ex-bolsista da FAPEMIG boa tarde pessoal eu queria falar um pouco como que a FAPEMIG ela contribuiu um menino jovem filho de arista a chegar na Unicamp fazer uma pós-graduação no mestrado com recurso e como ela transformou literalmente a minha vida foram 400 reais por mês que facilitaram não é um valor que obviamente cobre todas as despesas mas que facilita sua permanência estudantil então assim mas antes disso tudo também queria parabenizar a mesa a Beatriz o deputado cristiano que são guerreiros estão aí na luta eu acompanho bastante a carreira deles assim como também a Ana Paula que estava aqui e também queria parabenizar também queria prestar homenagem a Heleninha e também a primeira ministra negra das universidades foi a Nilma Gomes que isso é um marco para a história inclusive nacional de educação e inclusive o meu trajetório da FAPMIG o que eu queria também suscitar é que tem basicamente tem essa ligação como que nós também corpos negros a gente não é visto a dificuldade de ser visto nesses espaços educacionais e como que a FAPMIG ela proporcionou a mim ter uma visão o pessoal conseguir enxergar a partir da minha pesquisa e a partir do meu projeto esse projeto ele foi eu sou muito agraciado por ter por ter tido uma orientadora que foi a professora doutora Maria Giovana París aqui na UFMG eu sou da Geografia formei aqui na graduação fui para a Unicamp no mestrado nesse projeto a gente fez o mapa de risco de mudação de Belo Horizonte onde a gente conseguiu com a pouca verba que a FAPMIG podia distribuir obviamente na época mas assim conseguiu fazer grandes intervenções inclusive a defesa civil a própria Rubel elas utilizam desses dados que foram gerados a gente conseguiu comprar com orçamento se não me engano 200 mil reais que era o projeto inteiro conseguimos comprar 14 pluviômetros uma estação total dois enígrafos só para ter noção os pluviômetros comprados pelo nosso projeto lá do Instituto Geosciências eles eram 14 mil reais a defesa civil daqui de Belo Horizonte comprou pluviômetros na época 50 mil reais cada quer dizer a gente conseguiu fazer com que esse valor mesmo pouco ele conseguisse render absurdamente e conseguisse gerar dados de uma importância de desenvolvimento regional de uma importância de desenvolvimento da própria instituição do IGC e da própria também da defesa civil da Urbel nesses dados eu era um dos bolsistas mas obviamente tinham outros bolsistas eu fiquei com a parte da inundação mas ele também foi importante para o desenvolvimento também dos projetos de reter o deslizamento em Belo Horizonte tanto é que a partir também da entrada da minha antiga orientadora não teve mais mortes por deslizamento em Belo Horizonte desde então você toda vez agora que está tendo risco de morte a defesa civil ela emite um comunicado um alarme e as famílias são retiradas quer dizer só esse mundo de 200 mil reais o que ele conseguiu ligar e salvar vidas inclusive também desenvolver a tecnologia própria como eu disse os pluviômetros eles foram totalmente adaptados para a realidade do clima aqui com valor mínimo a gente recebia esses dados de 5 a 5 minutos os pluviômetros mandavam esses dados de 5 a 5 minutos para a hidrométrica se não me engano onde a gente pegava esses dados e a partir daquilo a gente fez o mapeamento pegando também a questão física da cidade com os dados de chuva os dados de intensidade de chuva os dados da defesa civil onde você tinha as chamadas da população quando tinha risco de desastre natural e conseguimos fazer com que a gente pudesse hoje apontar qual região e quais projetos por exemplo estruturais da cidade poderiam estar levando potencializando e hoje tem o maior risco de deslizamento de inundação em Belo Horizonte então assim isso foi para mim uma ferramenta transformadora eu fiz parte da bolsa da Fapemig durante 4 anos depois eu fui para a bolsa da Capes mestrado durante 2 anos eu tenho absoluta certeza que a Fapemig ela me proporcionou mudar a minha vida a minha realidade eu sei que também quero pontuar que sim tem que se discutir também sobre o valor das bolsas eu acho que já está 7 anos já que não é discutido esse aumento mesmo em situações difíceis a gente também tem que se colocar no lugar do jovem estudante mas que a existência dela por si ela consegue potencializar desenvolver e desenvolver uma realidade não só eu quanto estudante mas a própria cidade de Belo Horizonte foi isso que aconteceu aqui foi isso que aconteceu com o nosso projeto fora isso queria também destacar a importância do desenvolvimento do conhecimento da tecnologia onde a Fapemig é uma das responsáveis aqui em Belo Horizonte em Minas Gerais vamos dizer assim desculpa nas nossas universidades quer dizer o pessoal da direita não vou falar direita na verdade porque infelizmente direita hoje se tornou Bolsonaro ele classifica todo mundo que é contra ele de esquerda então vou colocar assim onde os conservadores os aliados desse projeto que é nacional e estadual eles colocam que o valor gasto público poderia ser trocado as empresas privadas estariam aí para investir também na tecnologia o que é uma mentira porque na verdade mais de 90% das patentes são feitas pelas universidades públicas do Brasil então a gente tem que ser muito claro nenhum país chegou ao nível de desenvolvimento do qual a gente quer chegar eu espero pelo menos é o discurso que eles fazem chegou vendendo matéria-prima essa é a verdade não conheço um país aqui primeiro lugar do mundo que é a potência mundial que chega vendendo matéria-prima eles vendem tecnologia agregada eles vendem conhecimento e eles vendem mão de obra qualificada e essa é a verdade inclusive o que está acontecendo agora eu vou até pegar a fala uma parte que disseram aqui antes é dessa questão dos estudantes quererem sair da universidade do país aliás é para conseguir completar seus estudos engraçado ao mesmo tempo que estão sendo esses cortes a Alemanha abriu 15 mil bolsas para estudantes do Brasil quer dizer se o Brasil não valoriza o pesquisador aqui dentro você pode ter certeza que lá fora vai valorizar e a questão é quem vai sair perdendo se é a gente ou se é lá fora por exemplo infelizmente a gente sabe da realidade o que aconteceu na Índia muitos estudantes de capital cultural agregado eles vão o que acabam trabalhando nessas empresas como o Google dos Estados Unidos porque a Índia também não abriu espaço e olha só essas empresas onde estão hoje quer dizer a gente tem que pensar nisso tudo o que está sendo gasto nas bolsas o que está sendo gasto no estudante ele não pode simplesmente ficar parado e ser despejado como se não fosse um gasto nenhum também para o Estado e deixar que essas mentes que estão por trás dos movimentos se batem vão embora acabam indo embora para pegar um serviço às vezes que não é da área dele mas que valoriza melhor do que o Brasil e a gente acaba perdendo essa oportunidade porque nós criamos aqui pelo menos eu vejo a minha geração é uma geração muito de possibilidades quer dizer é uma geração onde a maior parte agora dos estudantes das universidades são das escolas públicas e 70% isso quando eu estava no ICAMP lançou a pesquisa que aí eu falo da evolução que a ciência também permite porque a gente pode estar na rua hoje mas a escrita também permite a evolução 70% desses estudantes de escola pública acabam fazendo suas pesquisas para suas comunidades quer dizer olha o retorno que está dando isso e para quem acha que 400 reais 400 reais é um valor que é exagerado exorbitante para se pagar com desenvolvimento tecnológico onde coloca o FMG e tantas outras universidades como as melhores do mundo não sabe o que está falando ou então está muito ou então está tentando alienar e equivocar a população porque é verdade que é muito pouco pelo que a gente faz a dedicação exclusiva é quando você assina uma bolsa da FAPMIG você tinha antes o termo até que foi a CAPES até acabou recentemente também acho que em 2017 de exclusividade você tinha que se dedicar exclusivamente àquela atividade eu lembro demais quantas horas você passa 12 16 horas estudando quer dizer você não tem na verdade uma lei trabalhista ali mas você como é o retorno seu também pessoal de você também crescer e poder desenvolver sua pesquisa seu projeto os trancos e barrancos também vamos dizer assim a gente acaba também aceitando porque a gente sabe que a realidade do Brasil é a realidade da miséria sobretudo na população pobre o que oferece para a gente é sempre migalha e pela primeira vez os nossos espaços de tecnologia de conhecimento conseguiram levar a população também pobre e carente para os espaços das universidades para os espaços onde essas tecnologias são feitas e eu apontuo que inclusive é por isso que eles estão batendo que a questão não é só distribuição das bolsas não é para quem está sendo distribuído porque antes disso tudo também vamos lembrar como a universidade pública também é elitizada e como não faltava faltava recursos mas também não era essa briga igual está agora não que é basicamente para poder comer para poder continuar por exemplo com os restaurantes universitários coisas que são básicas são básicas para a população então gente eu queria só pontuar algumas coisas que há uma bolsa de 400 reais além de que eu falei já pode fazer além de abrir portas para estudantes para universitários ela também promove o desenvolvimento regional ela promove o desenvolvimento Brasil ela diminui a necessidade de existência estudantil e também ela aumenta a permanência estudantil do estudante da universidade querendo não se o estudante não tem dinheiro ele vai caçar emprego lá fora e é melhor para a época que você tem estudante você tem que se dedicar ao estudo você tem que ficar na universidade e não só isso e ela também leva o nome e ela eleva o nome dos estados do Brasil e das universidades eu posso falar com orgulho que essa bolsa de 400 reais ela proporcionou escrever 13 artigos inclusive dois internacionais e é esse o resultado esse é o resultado não esse é só um dos pontos resultados que eu aposto que todo mundo vai ter aqui muito mais a falar é que as bolsas da FAPEMIG ela proporciona e estou muito feliz com o Cristiano tomar essa frente junto igual eu falei da companheira Beatriz e de todos os companheiros que estão aqui tomar essa frente porque às vezes parece por alto que não pode ser uma coisa que causa tanto impacto vai acabar as bolsas para a FAPEMIG ou então se causa impacto para a FAPEMIG mas eu estou falando também o impacto que causa na realidade do estudante que agora está entrando na universidade e que está transformando o conhecimento está levando o nome do Brasil lá para fora e é isso gente obrigado nós é que agradecemos vou passar a palavra para o Marcos do DA da UENG Birité boa tarde meu nome é Marcos ajuda a construir o DA da UENG Birité que funciona na Fundação Helena Antipof em Birité e aí eu queria falar uma coisinha rápida sobre a realidade da UENG inclusive a própria realidade do Estado e a UENG Birité ela é a UENG que fica mais próxima do crime ambiental da Vale em Brumadinho onde a gente teve por exemplo a morte de mais de 300 pessoas a destruição ambiental daquele tamanho gigantesco que todo mundo acompanhou nos últimos meses e a UENG Birité os estudantes os movimentos sociais da cidade que também tem estudante da nossa cidade da universidade que constrói a gente vive numa luta imensa contra o avanço da mineração sobre as nossas serras sobre o nosso modo de vida sobre a agricultura familiar porque isso acontece e uma das coisas que sempre acontece sempre falam com a gente é ah, mas a mineração ela gera lucro a mineração ela gera emprego a mineração gera um tanto de coisa que por exemplo a agricultura familiar segundo eles não gera e aí eles sempre colocam isso como uma como uma como uma como uma coisa que vai impedir que a gente possa impedir a mineração por exemplo no parque da Serra do Rolamos que é o terceiro maior parque em área urbana do país porque não tem alternativa a segunda para eles é lógico que não vai ter alternativa quando esse governo quer acabar com a UENG sabe se a gente está falando da UENG a gente não está falando só do nosso projeto que é individual o representante da secretaria a gente está falando de um projeto que ele é coletivo então ali também a gente está construindo uma alternativa inclusive para a própria mineração na Serra do Rolamos que é um parque estadual entendeu e aí quando esse governo neoliberal que quer acabar com a UENG e depois quer acabar com a UENG quer acabar com a nossa pesquisa e aí depois vem querer virar para os movimentos sociais e falar assim mas não tem alternativa econômica é claro que não vai ter alternativa econômica se vocês estão querendo acabar com o que está tentando ainda produzir produzir uma alternativa a tudo que está posto e é engraçado porque a gente tem lá em Brité por exemplo uma mineração a Santa Paulina que ela está construindo estradas sem licenciamento destruindo o parque da Serra do Rolamoça construindo taludes sem licenciamento uma aberração inclusive já teve até denúncia na CEMAD a respeito disso disso tudo e é foda quando você vê uma coisa dessa acho que não posso falar essa palavra aqui mas é triste quando você vê uma coisa dessa acontecendo por causa que se por um lado cortam na na naquilo que é que é esperança porque a universidade ela é esperança por outro lado está querendo por outro lado está querendo também acabar com a nossa esperança não impedindo que a gente tenha acesso ao meio ambiente essas coisas todas e essa mineração por exemplo toda vez que tem alguma coisa relacionada dessa inclusive sempre apoiado pelas pessoas que tem esse discurso desenvolvimentista neoliberal e tal eles falam que vão gerar por exemplo 200 cargos a mineração vai gerar 200 cargos mas não apontam por exemplo uma coisa que a UENG e o Caipora por exemplo que a Lavínia deve conhecer consegue perceber muito bem que gerando 200 empregos que as famílias esquecem da questão hídrica esquece por exemplo que vai cortar que pode inclusive retirar mais de 200 empregos da agricultura familiar que tem na região então você pega dinheiro da mineração você pode até gerar dinheiro com a mineração mas não se contabiliza por exemplo o que a UENG conseguiu fazer e parece que o governo do estado com esse tamanho todo e com esse dinheiro todo não consegue fazer se você tira 200 cargos se você consegue 200 cargos de emprego e com a mineração você tem que contar também que existem mais de 2 mil famílias que dependem da agricultura familiar naquela região e que vão ser afetadas diretamente então é esse tipo de debate que ocorre na UENG o debate de esperança o debate de vida e quando a gente vem aqui defender essa proposta de que seja cumprido na constituição do estado o que tem que ser destinado a FAPMIG e as universidades do estado a gente não está querendo brigar ou então encher o saco aqui não a gente está querendo inclusive mostrar para o governo que tem uma saída e que mesmo que o governo do Pimentel também não tenha feito tenha deixado a desejar e a gente acampou durante o governo do Pimentel 109 dias na UENG a gente tem que propor uma saída eu acho que a bola agora está com vocês do novo e é isso aí vocês tem que pensar obrigada obrigada Marcos nós vamos passar a palavra agora para o deputado Cristiano Silveira para as considerações finais dessa audiência eu quero agradecer a comissão de educação professora Beatriz por ter acolhido o requerimento agendado a nossa audiência a todos os representantes das instituições que se fazem presente da UENG FAPEMIG UNIMONTES das entidades representativas dos professores dos pós-graduados os estudantes fundamental a presença aqui também do assessor da secretária de educação a Júnia e dizer que a luta ela tem que continuar nós estamos longe ainda de ter essa PEC aprovada com facilidade é um percurso o primeiro caminho foi conseguir as assinaturas o número mínimo que o regimento prevê e conseguimos mais de 50 assinaturas parlamentares que mostram uma adesão expressiva o próximo passo ela ser votada na comissão de constituição e justiça espero que aprovada mas é claro que o relator junto com o corpo técnico da assembleia que é um corpo muito competente nesse sentido vai analisar a sua constitucionalidade então quero tranquilizar aqui o Felipe que levanta essa questão talvez da constitucionalidade da matéria a casa ela vai ter toda a condição técnica de analisar se o que nós estamos propondo é pertinente a matéria pode ser aprovada da forma que se encontra pode ser rejeitada da forma que se encontra ou ela pode ser aprovada com substitutivos onde você ajusta a matéria para o texto se adequar ao regramento constitucional então esse é expediente muito comum aqui na assembleia é importante que a secretaria analise o texto desde abril já está protocolada aqui essa PEC mas lembrando que o poder ele é independente autônomo ainda que a secretaria diga que não concorda não será isso que vai impedir que a matéria prospere aqui no final se ela for inclusive aprovada nas comissões e plenário e ainda assim o Estado entender que ela é inconstitucional cabe o Estado entrar com uma adim na justiça tirando isso é competência autonomia do poder legislativo tocar todo o processo até o fim da sua tramitação caso entenda a comissão de constituição e justiça através do parecer do relatório dos técnicos que realmente o que nós propusemos aqui é inconstitucional se assim for será também inconstitucional o artigo que já se encontra na constituição que é semelhante ao que nós reproduzimos que quando fala da obrigatoriedade de repasse a outros entes trata da punição isso já está lá então eu não estou inovando eu estou copiando se isso for inconstitucional a matéria que lá se encontra também ela é passiva de uma ação direta de inconstitucionalidade ok então isso me deixa muito tranquilo com o que nós estamos propondo aqui e por fim é falar dos encaminhamentos deputado eu acho que então logo a gente tem um coro na próxima reunião da comissão aprovar um requerimento ao deputado Dalmo que é o presidente para que possa pautar a proposta da PEC acompanhar a sua tramitação nas demais comissões e a todos nós aqui as instituições estudantes professores as associações que estão representadas eu acho que dá ampla divulgação e pedir o apoiamento através de abaixo-sinado mobilização nas redes sociais atos dentro das universidades para que a gente possa dar essa publicidade eu quero lembrar que o que foi dito aqui da condição fiscal do estado é verdade o governador Zema erra o estado com déficit fiscal e se você perguntar por que entre outras coisas porque quando nós assumimos o governo do estado em 2015 já assumimos com 7.2 bilhões de déficit fiscal deixado pelo governo anterior do PSDB que hoje compõe o governo Zema então só para a gente poder estabelecer aqui algumas situações contudo o estado tem melhorado a sua arrecadação através do ICMS através do IPVA e também do repasse de algumas ações judiciais que foram propostas ainda na época do nosso governo isso tudo vai criando uma conjuntura melhor para esse debate do que nós tínhamos no passado mas ainda assim os números repassem essas instituições comparado nos dois governos nos mesmos períodos tem sido melhor no nosso governo deputada Beatriz mais uma vez obrigado e boa luta a todos nós para encerrar essa audiência eu queria externar a gratidão a cada participante aos estudantes às estudantes e às suas organizações à nossa Universidade do Estado de Minas Gerais à nossa UFMG que também esteve à nossa associação de professores enfim aos ex-bolsistas da FAPMIG demonstrando a vida concreta prática a SBPC gratidão porque nós fizemos na manhã de hoje algo muito importante transformamos esse momento num ato coletivo de defesa da educação ciência pesquisa e tecnologia no nosso 13 de agosto agora a gente continua isso que a gente fez aqui desse ato de se posicionar e de defender a educação pública porque o bronze o ouro a prata o diamante tem que estar na educação pública na pesquisa na nossa FAPMIG agora a gente continua lá fora nas atividades convocadas pelas nossas entidades sindicais nesse 13 de agosto em defesa da educação e contra a reforma da previdência nós permanecemos aqui sendo um lugar de escuta de debate e de construção e de disputa da opinião pública sobre os caminhos e os rumos da nossa educação e fundamentalmente fazendo a disputa que o orçamento público fique na escola pública fique na FAPMIG fique na universidade do estado na universidade federal do Vale do Jequition a nossa universidade federal de Minas Gerais os nossos institutos federais cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos convoca os membros para a próxima reunião ordinária que discutirá a educação em tempo integral no segundo semestre que será amanhã às 9h30 determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos nós continuamos os trabalhos na rua a lula milagre a lula Obrigado.